Bom dia a todos, bom dia, Cláudio, bom dia, pessoal. É um prazer aqui estar nessa manhã de sábado com todos vocês. Enfim, a gente está num período problemático, a gente foi obrigado a entrar na telinha, quem queria e quem não queria, apesar de que eu acho que jamais o nosso encontro presencial vai ser substituído, igual e-book, e-book jamais vai substituir livro em papel, por mais que tenha os crentes disso, acho que jamais o ambiente virtual vai substituir o presencial. Pode ser complementar, mas jamais substituir. Cláudio, só queria te pedir para você voltar um minutinho. Eu percebi uma coisa nessa interface, nessa plataforma que está aberta aqui, que é de comum a todos, que ela não permite a gravação. Vocês não têm o hábito de gravar aula? Estamos gravando, Juliano. Ah, você está gravando, ok, perfeito. Porque aí, Juliano, a gente achou melhor, antes, no início, cada semana era um link, vocês lembram, gente? Aí depois nós descobrimos, pode ser sempre o mesmo link. Então, em todos os grupos tem essa descrição, e até o final, a gente usa só esse mesmo link. Ah, perfeito, então. Perfeito. Porque eu estou usando, na verdade, dois computadores aqui, então eu vou tentar também, eu vou tentar apresentar de outro computador que tenha uma câmera um pouco pior. eu acho, isso é bom fazer, perguntar para o pessoal, se está todo mundo escutando, imperfeito, meu som está ok, o vídeo, o vídeo, a parte da câmera, na hora que eu for apresentar a tela, eventualmente, agora, a gente está dentro de uma nova interface, o Meet atualizou essa interface essa semana, provavelmente, acho que a telinha de vídeo, ela fica flutuante agora, dentro da área de trabalho, tem umas novas interatividades, eu estou tentando conversar essa coisa de início aqui, para que todos fiquem cientes, não sei se está todo mundo, é bastante experiente nessa plataforma, ela tem mudado, ela vem mudando com o tempo, algumas funcionalidades foram descontinuadas para a gente, por exemplo, nessa interface, eu também, até perguntar para o Cláudio, ela não permite enquetes, eu acho que ela é uma workplace, não sei se ela está, pelo menos aqui, eu que não sou administrador desse endereço, eu não tenho acesso à workplace, mas eu tenho acesso aqui à lousa interativa, então, vou tentar usar ela também, vou até tentar criar a Jump, agora ela chama a lousa interativa, mas ela é chamada de Jump, então, já vou deixar uma aberta, que eu gosto de usar, eu sou um professor que dependo muito de lousa, eu não sou professor sem lousa, eu não consigo dar aula sem lousa, eu preciso da lousa, as minhas mãos precisam funcionar, apesar de que, então, eu vou deixar isso aberto eventualmente, eu vou tentar não me confundir aqui, na hora que eu for fazer a progressão da lousa, então, se vocês que estão aí no chat acompanharem, eu vou estar linkado em dois perfis, o meu nome é Juliano Sena, como o Cláudio anunciou, vocês vão ver que eu vou estar no chat vinculado em dois endereços, então, eu vou tentar aqui compartilhar uma, eu vou tentar compartilhar aqui, aqui, se vocês veem, nas minhas costas, está o meu anjo da guarda, o Gelboy, o geólogo, talvez, acho que, eu não gosto de fazer comparações, nem epifanias, mas eu vou abusar delas, geólogo não é só uma profissão, o geólogo é uma paixão também, igual um piloto de carro tem a paixão pelo carro, o geólogo é o cara que tem a paixão pelo seu planeta, pelas coisas, pelos mistérios que o planeta esconde, ou o que ele guarda, apesar de tudo que a gente está vendo agora, que também está cheio de ladrões querendo roubar os mistérios do planeta, e talvez a gente venha, durante essas nossas aulas, desconstruir alguns modelos errados, e, eu diria, mitológicos, porque mito representa uma coisa ruim, mito representa a mentira, isso eu estou fazendo uma representação epistemológica, epistemológica não, etimológica, o termo mito que vem da Grécia não significa coisa boa, não, a gente tem a ideia de que ah, o mito da Grécia é o minotauro, mito significa alguma coisa ruim, alguma coisa que guarda uma mentira, que guarda uma falsidade, para não deixar cegos às realidades, o que, por exemplo, o que vem muito ao cabo dessa aula, há uns três ou quatro anos atrás, cinco anos até, tinha muito a questão, todos vocês devem ter escutado, sobre o nióbio, que o Brasil estava entregando, uma grande mentira aquilo que foi contado, tudo uma grande mentira, tem artigos científicos para provar, igual a mesma mentira que tem sido difundida sobre a cloroquina atualmente, há um ano, um ano e meio atrás, essa grande mentira que foi construída sobre um medicamento que é para uma coisa e que querem usar para outra, é tipo assim, é igual usar mertiolates para dor no ouvido, e pulmada dermatológica para cisco no olho, mesma coisa, então, a lenda do nióbio é a mesma coisa, eu vou tentar falar um pouquinho dessa questão do nióbio lá na nossa última aula, que a gente vai falar de biodiversidade, e a gente vai começar o curso com umas questões, eu diria, mais amplas, questões de fora, mas eu vou tentar, como a gente está dentro do ambiente virtual, eu vou tentar tocar direto nesse assunto, porque eu acho que quem está dentro do ambiente virtual, a gente precisa estar vacinado, fora do ambiente virtual, a gente tem que estar vacinado para a Covid, e dentro do ambiente virtual, a gente tem que estar vacinado para a fake news, ok? E o pior de tudo, pessoal, é que ela não é só alguma coisa, ela está virando a maioria das coisas, e isso é gravíssimo, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, se vocês colocarem no Google, planeta, planeta, planeta Terra, eu estou fazendo uma pesquisa nesse sentido, as imagens de Terra plana que estão vindo, que o buscador de imagem está vindo, estão superando 50% das imagens que aparecem no Google, isso é um absurdo, como? Terra plana, Terra plana é um mito do século XI, que tinha lá uns caras que não conseguiam pensar além do pelo das costas, e começaram a criar esse negócio de Terra plana. Terra plana? Por que todos os planetas no espaço têm a possibilidade de ser redondo, e só a Terra tem que ser plana? É a moeda planetária, né? De onde que esses caras tiraram esse negócio? É muito... De onde que os caras conseguiram? É porque a mente deles é plana, né? O pensamento deles é chato, né? E outra, tudo isso difundido numa tecnologia que depende das coisas esféricas. Não teria internet, não teria o seu aplicativo, o seu smartphone, se não tivesse satélites orbitando num planeta redondo, numa rede de satélites que começou lá nos anos 60, bastante antigo, anos 50, anos 60, né? A história da Neve Sat, começou com a Marinha Americana. Ou seja, como? Eles estão usando para difundir uma mentira dentro de uma tecnologia que depende da Terra redonda. aí eles criam uma mentira. Então, fiquem atentos quanto a isso, né? Porque acho que a gente tem que combater e tem que combater com... Não é assim só... Ah, vou dar... Coitado. Ele... Não. A gente tem... Acho que a gente tem que ser tão... Eu diria... Tão, assim... Contundente quanto... É a mesma coisa se alguém chega e xinga a tua família com um palavrão. Você vai ser contundente na defesa. Eu acho que se alguém xinga o teu planeta de terra plana, você tem que ser contundente na defesa. Não tem que... Ah, só passar a mão na cabeça? Não. Acho que a gente passou desse momento de tentar entrar em acordo diplomático com um absurdo, sabe? Com imbecilidade. Não tem diplomacia com imbecilidade. Não tem. A ciência está acima. E ciência... Outra coisa que eu quero falar também, que é... Como eu sou um cientista, e tenho orgulho de ser um cientista, e agradeço pelo nosso Estado Nacional de ter me dado essa chance de ser um cientista, que ciência não é verdade. A palavra verdade não entra no mundo da ciência, pessoal. Então, tem que desconstruir isso. Verdade é coisa de religião. Religião tem direito de achar que a verdade é mentira. é o campo da religião. É dogmático. O cara acredita, pode desacreditar. É o problema dele. Religião é uma questão pessoal. A pessoa pode acreditar no que ela quiser, só desrespeita a vida dela e das pessoas que estão próximas dela. Todo mundo pode ter a religião que quiser, pensar o que quiser, do ponto de vista religioso, dogmático, direito de cada um. Livre direito. Ciência não. Ciência tem método. Ciência... A gente precisa seguir os protocolos que vêm sendo desenvolvidos desde a Grécia. Tem história para contar isso daí, pessoal. Desde a Grécia vêm sendo criados protocolos. Quem estudou matemática, ou seja, a gente só não pode usar os métodos. Se bem que a gente usa muitos métodos egípcios que foram, na verdade, na verdade, foram protocolizados. Se é que a gente pode usar essa palavra, o pessoal do STF tem usado muito esse negócio protocolizado. Então, talvez os gregos criaram protocolos para as técnicas que os egípcios tinham criado. Então, a gente pode ir mais antigo. Há 3 mil antes de Cristo, 3.500 antes de Cristo. Então, a ciência é um arcabouço, uma continuidade de conhecimentos que o homem adquiriu na sua interação com a Terra, com os fenômenos e processos que ele observava não foi anotando tudo isso. E, com o tempo, ele foi criando métodos para reproduzir a informação, para passar para os seus consequentes e deixar registros históricos que estão nos livros. Mas é lógico, depois vem a Santa Inquisição, queima a Joana Dark, queima o livro, queima o Giordano Bruno. Depois, lá no nazismo, os caras também saem queimando o livro. É lógico, que eles têm que desconstruir. Então, a forma de você se apoderar de uma determinada consciência, de um determinado grupo, o que é? É você minar as capacidades dele. Se você quer ir lá comprar a terra do caro, o que você faz? Você vai lá, ou você joga um contaminante na terra dele, ou você faz ele criar uma dívida, deixa... Na hora que ele tiver com a corda no pescoço, ele vai te vender a terra. O que muitas mineradoras fazem, que vocês devem saber. O capitalismo... O capitalismo não é uma... A gente fala que o capitalismo é legal, tem shopping, ele gera tecnologia, tudo legal. Mas e o lado mal do capitalismo? O capitalismo, ele precisa de lucro. E o lucro não tem ética. Então, às vezes, ele precisa fazer essas coisas para conseguir sobreviver. E eu até entendo. O capitalismo... É a forma do capitalismo. Ele precisa se mover dentro desse tipo de andar. Ele precisa diminuir determinada coisa para depois adquirir ele, sugar alguma coisa. Então, esses meios de dominação, que o ser humano... Historicamente, a gente vê esses momentos de gravidade dominatória, como na Inquisição, tem os impérios anteriores, no Império Romano, e depois o grande exemplo do nazismo, e a gente está vivendo cem anos depois, a gente está revivendo esses momentos dominadores. Por um lado, é lógico, é igual aquele ditado, há malhas que vêm para bem. A gente está sofrendo muito com tudo que está acontecendo. E, geralmente, quanto mais fraco, mais sofre, porque quem tem dinheiro e quem tem poder não está sofrendo, porque ele está guardado na sua redoma, na ponta da pirâmide, pronto para ser embalsamado, para ser aberto o seu mausoléu daqui mil e dois mil anos para frente, para ele poder revelar a sua riqueza, porque ele não vai conseguir levar para onde ele for. Então, você vê, o negócio é tão idiota que o cara acredita que vai levar a grana... Ele fica tentando guardar a grana até para outras, para o seu futuro que não existe. Então, enfim... Agora, dentro desse contexto, a gente tem que ficar preparado com isso tudo, com fake news, porque fake news vem para poder dominar. A gente tem que estar... E nada melhor do que isso que o Claudio falou, da comunicação. Comunicação é importante, porque a gente se comunicando, a gente consegue trocar saberes, conhecimentos e saberes. A gente troca. E o objetivo da universidade, o objetivo da educação é essa. Educação não é feita só para mim. Não adianta eu ter educação só para mim. Eu tenho que ter educação para nós. Então, a palavra nós, o terceiro tempo verbal, a educação depende do terceiro tempo verbal. Tanto que as palavras, pluralidade, urbanidade, elas são baseadas na educação. Então, isso é... Além disso, eu tenho que ter cuidado de onde... Agora, nessa panaceia de informação, tem que ter cuidado de onde vem a informação, de onde ela está vindo. Então, eu tenho que filtrar. E isso aumentou muito o trabalho da gente, porque a gente não pode confiar em mais nada. Eu, sim, eu sou do tipo 7, que eu acho que numa caixinha de 10 bolinhas eu vou acreditar no máximo em uma. E mesmo assim, eu vou passar lá pelo crivo. Hoje em dia, eu acho que tem mais coisa... Igual eu falei para vocês, vocês podem fazer, ir lá no Google, lá e digitar planeta Terra, Terra, vocês vão ver a quantidade de imagem de terra plana que vocês vão ver, é absurda. Como você pode... Quando surgiu a internet, que eu uso a internet desde 90, eu acho 95, mais ou menos, vamos ver, vamos imaginar que depois do ano 2000, mesmo que ela começou a ficar legal, eu nunca tinha visto isso, cara. Na verdade, eu nem... Eu ouvia negócio de terra plana em aula de cartografia, falando da idade média, nunca ninguém tinha falado nisso, de repente, começam essas coisas. Então, eu como geólogo, eu tenho a obrigação de chamar esse ponto, porque o pessoal fica inventando uma coisa sobre uma coisa que é a minha área de conhecimento. eu estou no meu... Igual o pessoal tem falado aí mesmo, eu estou no meu lugar de fala. Eu sei que tem gente que é crítico e tem gente que é a favor disso, e eu não quero nem opinar sobre favorabilidade ou desfavorabilidade sobre essa questão de lugar de fala. Mas, se a gente puder usar isso, eu posso dizer que eu estou no meu lugar de fala, porque eu estudo a terra há 30 anos. Eu tenho 30 anos de domínio total no estudo. Eu estudo a terra 24 horas por dia em vários ambientes, em vários lugares. Então, ela é igual o médico, tem o seu paciente e tem anos de estudo sobre o seu paciente. Eu tenho anos de estudo sobre a terra, conheço a terra em vários lugares. Então, eu posso... Eu não conheço outros planetas, que também seria o domínio do geólogo. Mas eu vou até mostrar um exemplo para vocês aqui. Enfim, eu queria fazer muito dessa... Eu, pessoal, eu vou tentando ler o chat de vocês aqui, nem sempre eu vou conseguir ler com a mesma velocidade, vocês que estão colocando aqui. eu não tenho muito essa agilidade mental para trabalhar com as várias ferramentas. O pessoal está falando da vacina aqui, com certeza, esse negócio da vacina é um absurdo. O pessoal vem falando... A Kelly falou aqui da população dividida. O pessoal está... Tem uma série de reclamações aqui e concordo com todos vocês. de fato, é uma tristeza, não é, pessoal? Uma desinformação aqui. Enfim, então vamos direto no ponto, já são 10h38min. Eu vou começar aqui, então, vou fazer uma apresentação rápida. Vou tentar apresentar aqui de um outro computador que eu estou logado aí. Vou tentar aqui... Vou compartilhar uma tela inteira. É... porque eu nunca tenho essa... A interface ainda não está toda habilitada, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar fazer as duas coisas primeiro, porque aí eu vou tentar... O problema, não sei se eu vou conseguir compartilhar a Jam, mas talvez a Jam todos vocês tenham acesso a ela e à medida que eu for utilizando ela, vocês vão vendo aqui junto. Eu vou tentar fazer isso aqui. que vocês estão vendo que tem um delayzinho para carregar aqui, né? Então, vou fazer só uma apresentação rápida aqui para a gente ir direto para o... Eu quero já entrar na plataforma para vocês terem acesso lá. Vou voltar aqui. Só aqui. Então, é ensino... ensino de geologia, né? É... Aqui vale comentar uma coisa, né? O Brasil, todo país europeu tem geologia no ensino, pelo menos no ensino médio, e alguns deles, tipo a Alemanha, tem no ensino fundamental. No Brasil, não há geologia no ensino fundamental, nem médio. O pessoal chega na universidade sem saber geologia, só que o pessoal vive em cima do planeta Terra. é estranho, né? E tem uma... Já tem uma intenção de... O pessoal, em 2017, ou 16, se eu não me engano, fizeram aquela reforma do ensino médio. Eu não concordo por tirar aquelas áreas de humanos, né? Eu acho que as ciências humanas são tão importantes quanto as técnicas, né? Você vê, se não fosse a sociologia, se não fosse a filosofia, hoje a gente estaria muito mais isolado do que... Então, como tirar essas áreas, como entender o comportamento social sem a sociologia? Como entender, eu diria, as sandices humanas sem a filosofia? Então, tudo que a gente está vendo agora, a filosofia explica, a sociologia explica. A gente tem grandes sociólogos, que nem o professor Ricardo Antunes, que vem defendendo a parte do trabalho, esse novo tipo de trabalho, que é um trabalho... É uma escravidão digital que está sendo criada agora, né, pessoal? Ninguém liga para isso, né? Mas é, porque, na verdade, o problema é que o cara vai ter total... É a troca da... Na verdade, é a troca da segurança pela... Desculpa, o cara está trocando liberdade por segurança, esse novo tipo de trabalho. Ele deixa de ter segurança para ele ter liberdade, para ele ter liberdade para trabalhar a hora que ele quiser, né? Então, aí o capital foi lá e falou, ah, beleza, você quer ter liberdade, então eu vou tirar toda a sua segurança. Então, você não tem mais segurança. Então, se você tomar um tombo, você se vira. Se você ficar doente, você se vira. Se a sua família passar problema, você se vira. O problema é seu, porque você ganhou liberdade. Então, olha para vocês verem como o negócio é sinistro. A gente podia ter... A gente podia ver ter ganho mais liberdade sem ter perdido segurança. porque segurança é fundamental, né? Segurança é dignidade. Segurança é que deixa as pessoas no mesmo patamar para falar. Como você vai falar de meritocracia sem segurança? Que papo furado é esse? Meritocracia é o negócio mais imbecil que existe, porque é só para enganar, é idiota, né? Porque, tipo assim, como você fala de meritocracia no negócio onde você tem... É a mesma coisa, você vai ali e joga... Vamos dar um exemplo do galinheiro, né? Então, a galinha lá nasceu pintinho grandão e tem pintinho que está sem as perninhas, pintinho sem asinhas, aí você joga a quirela lá, é lógico que está sem perninha e sem asinhas, nem vai comer quirela, enquanto o outro lá enche o papo. O que meritocracia que é essa? Que um pode encher o papo e o outro não come nada. E outra coisa que a gente tem... Que, na verdade, eles obrigaram a gente colocar dentro das nossas... Nossas emendas, nossos planos, que é a questão da... do empreendedorismo. Essa é outra falácia, né? Empreendedorismo. Como se você... Assim, é como se todo mundo fosse obrigado a empreender. Mas nem todo mundo quer ser empreendedor, não é? Isso é pra quê? É pra obrigar você a entrar num aplicativo, né? E ser personagem dele, porque o aplicativo precisa de alguém conectado a ele. se não tiver ninguém conectado a ele, o aplicativo vai ser descontinuado. Então, ele te chama de empreendedor porque você vai ficar conectado a um determinado aplicativo. Então, empreendedorismo é outra falácia também. A falácia é o quê? Dos grupos dominantes pra enganar os grupos dominados. Isso é outra coisa também. Eu acho... não tem muito a ver com geologia? Não tem, mas querendo ou não, como a gente está falando da interface digital e essas duas falácias têm sido totalmente difundidas, a gente é obrigado a falar. E tem já livros de estudiosos, intelectuais, escrevendo sobre o assunto. E em pouco tempo, eu espero que isso seja desvelado, né? Porque o problema é que a mídia convencional não divulga essas coisas. Porque ela está do lado do mercado. Ela está do lado do capital. Ela está do lado de quem possui o capital. Quem não tem capital não tem vias na mídia. Não tem. É assim que funciona esse sistema. Porque a gente chegou num momento crítico. Enfim, basicamente, vamos lá pra geologia que é, como eu falei pra vocês aqui, é o estudo do planeta Terra, seja nas suas concepções, macro, meso e micro. Então, a gente tem que ter muita questão da escala também. Então, o geólogo é um profissional que ele tem que ter consciência de que ele vai trabalhar com uma coisa que tem uma dimensão muito maior do que ele. A Terra é uma coisa muito grande em relação ao indivíduo. A gente está falando de uma grande bola, né? De quase 12.500 quilômetros de diâmetro. mais de 6.700 quilômetros de raio. Então, a gente está falando de uma baita de uma bolota, né? Comparando com a gente, a gente é menos músculo, né? Não é nem a pulguinha. A pulguinha é muito maior pro cachorro do que o ser humano é pra Terra. A gente seria, tipo, no máximo, um vírus pra um ser humano em relação a... Talvez a gente seja o vírus da Terra, né? Então, essa é mais ou menos a relação. Então, a gente tem que ter essa noção de escala. Relação de escala. A diferença... Ou seja, o mesmo objeto em duas proporções é diferente, né? Então, a... Ou seja, a escala é uma... um fracionamento, né? É uma relação geométrica, né? Onde que eu coloco o objeto maior no numerador... Desculpa. O objeto menor no numerador, Então, se eu sou... Eu advogo a minha a escala 1, eu sou o número 1. Então, eu estou no numerador. E o objeto que eu estou correlacionando, né? Que é o maior, eu coloco no denominador. Então, por isso que eu vou ter 1 sobre 1 milhão, 1 sobre 10 milhões, né? Então, essa relação do ser humano pra Terra, a gente dá até pra fazer. Isso vai dar um número muito grande no denominador que isso vai levar a um número irracional muito pequeno, né? O resultado da fração. Outra questão... Então, a relação... Então, significa o quê? Que a diferença de dimensão produz uma escala muito pequena porque o produto da fração é pequeno, certo? Outra coisa é que também depende da minha relação. Tem uma outra... Às vezes é confuso isso, que é a questão de escala versus resolução, né? Resolução, né? Você tem a tela do seu computador, tem várias telas, várias resoluções diferentes. À medida que eu estou... Ou seja, tem questões digitais que colocam resoluções diferentes e tem questões espaciais que colocam resoluções diferentes. Ou seja, se eu aproximo da tela, eu vejo a tela melhor, então a resolução é maior. Se eu estou muito longe da tela, eu vejo pior, a resolução fica pior. Ok? Então, à medida que eu aproximo da tela, eu melhoro a resolução. Então, se eu estou vindo de fora numa nave espacial e chegando próximo do planeta, a resolução vai aumentando, tá? Então, eu vou aumentando a resolução, eu vou vendo cada vez mais detalhes do planeta, né? Eu vou chegar... À medida que eu vou... Depois eu vou fazer... Eu vou fazer um teste para a gente aqui no Google Earth, que é uma coisa que eu acho que vocês têm que usar sempre nas suas aulas, né? De ensino de geografia, ensino de geologia. Então, à medida que eu aproximo ali, eu vou aumentando o detalhe, certo? Então, eu vou aumentando a resolução e que eu vou vendo cada vez mais detalhes. Então, essa relação... E a escala acaba, consequentemente, também sendo alterada. À medida que eu vou me aproximando e vou chegando próximo, a escala é a relação do meu tamanho com o do objeto, né? Então, o objeto, como ele vai ficando cada vez mais próximo do meu tamanho, à medida que eu me aproximo dele, a escala vai cada vez se aproximando de um. O denominador vai diminuindo. E pode chegar a um ponto que se eu entrar dentro do planeta, não tem como fazer isso, mas vamos imaginar que você está no microscópio, né? E o microscópio, você está observando o que tem dentro do planeta em dimensões menores do que a sua. o que eu estou fazendo, né? Eu estou aumentando a escala brutamente. O que acontece? O denominador para de crescer porque ele chegou a um e o numerador para de crescer. Então, a minha escala, ao invés de ela ser 0,00 igual era antes que eu estava de fora da Terra, agora ela vai passar a ser um número muito grande, porque o numerador vai ser muito grande. Então, eu vou ter uma escala que vai ser 100, mil, um milhão, né? Isso é o resultado da escala. Então, essa é a relação do que tem fora, né? À medida que eu estou lá, distante do planeta, eu estou trabalhando com uma escala que é um número irracional, né? Com vários casos, vários zeros, né? Até chegar no número. À medida que eu vou me aproximando da Terra, eu vou me aproximando de um e à medida que eu penetro, né? Na dimensão microscópica, eu, a escala vai crescendo. Eu vou obtendo o valor contrário de crescimento, né? Então, essa é a questão da resolução espacial que a geologia tem que ter consciência, porque sem a diferença de resolução, eu não consigo caracterizar os objetos, nem os fenômenos, nem os processos. Lembre sempre que eu vou falar bastante disso. Objetos, fenômenos, processos, né? Objetos, eu posso pegar uma rocha, um mineral, é um determinado objeto. Pode ser também um determinado fenômeno, né? Porque fenômeno, geralmente, ele tem um dinamismo, né? Por exemplo, os minerais, muitos acreditam que minerais sejam seres inanimados, até tem algumas teorias aí que acreditam em poder das pedras, né? Também nunca foi provado isso, igual a astrologia também, pseudociência, igual a terra plana, pseudociência, né? Energia dos cristais, pseudociência. Mas tudo bem. Agora, uma coisa é fato, né? Os elementos químicos não estão, não existe estática, não existe inércia elementar, né? Todos os elementos químicos têm algum tipo de dinâmica, né? Pode ser do ponto de vista do átomo completo, né? Ou seja, o núcleo mais eletrosfera se move, né? Pode ser também um movimento intercamadas na eletrosfera, né? Os elétrons podem estar mudando de camada. e a gente sabe que na verdade ele não viaja de uma camada da eletrosfera para a outra, ele na verdade desaparece num e aparece na outra, que é um salto quântico. E outra coisa também que às vezes o que pode estar havendo é só uma troca eletrônica, né? Ou elétrica, né? Entre átomos de uma determinada ligação química. Então, um mineral que aparentemente é um cristal de quartos que vocês estão acostumados, todo mundo conhece, né? que eles parecem que é uma coisa estática, inercial, ela está parada no espaço e no tempo, não está. E aí a gente pode, eu posso até já lançar duas, algumas reflexões para você. Do ponto de vista do, se a gente colocar um microscópio ali e conseguir aumentar a escala absurdamente ali, né? e ver detalhes da ligação química, você vai ver que e deixar o microscópio ligado por 24, 48 horas, você vai ver que alguma transição eletrônica vai acontecer dentro daquela, daquele acaboço cristalográfico naquele tempo que o microscópio ficou ligado. Então, houve dinâmica. Então, a gente pode chamar de um fenômeno. Então, tem um fenômeno acontecendo, um fenômeno mineral, é um fenômeno químico acontecendo dentro de uma estrutura mineral e que a gente vai ver isso dentro dos materiais da parte que a gente fala de fenômenos internos do planeta, que eu já vou mostrar para vocês como a gente vai tratar o planeta aqui nas quatro esferas do conhecimento, que é um negócio legal, até uma forma didática para vocês difundirem para os alunos, como a gente tratar as coisas, né? Então, vocês têm que pensar na escala espacial, que é isso que a gente está falando, e outra coisa também na escala temporal, porque a geologia ela trabalha não com coisas que acontecem agora. De novo, vou mostrar um exemplozinho do James Hutton, que é o pai da geologia, que ele analisou fenômenos do presente, ele até lança a famosa frase, o presente, a chave para o passado, ou o passado pode ser a chave para o presente. Ou seja, a gente tem, a Terra nada mais é do que um banco de dados, é uma biblioteca, né? Então, se eu quiser saber o que aconteceu no passado da Terra, ou seja, ou até no meu passado, no passado do universo, eu vou lá no banco de dados, na biblioteca chamada Terra, e vou procurar os livros que contêm essas informações, eu vou fazer uma pesquisa geológica para ver como é que foi o passado da Terra, consequentemente, o passado do sistema solar, e o passado do universo. isso é ciência, então, eu vou procurar mecanismos, para entender como é que funciona, porque em geologia eu vou estar trabalhando com materiais que estão acontecendo agora, tem coisa que aconteceu quando eu era pequeno, tem coisa que aconteceu há 100 anos, tem coisa que aconteceu há mil, tem coisa que aconteceu há um milhão, e tem coisa que aconteceu há 4 bilhões de anos. Então, como diferenciar? Porque a Terra é mais antiga do que a gente, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, como estudar uma coisa tão antiga e saber o que aconteceu ao longo do tempo? Então, essa é outra resolução que a gente tem que estar ciente também, então, a espacial e a resolução temporal, que é essa, tem que fazer parte da tua natureza. Professor Juliano. Pode falar. Eu acho que o slide não está passando, não. Eu não estou passando ainda, não. Ah, você está só na introdução. É, eu estava falando da resolução, porque não tem no slide aqui, mas eu vou continuar passando aqui agora. Ok? Então, pessoal, então, na geologia, lembram bem essa questão da escala espacial e escala temporal. É que isso daí eu não consegui colocar numa figura para chegar para vocês, mas eu vou, agora eu entro nos slides e falo menos. Então, pessoal, lembre sempre dessas duas coisas. Depois tem outras questões que estão resoluções eletrônicas que não vem ao caso que a gente fica falando por enquanto, mas baseia-se nela. A gente, o nosso planeta, é um planeta com aquele tamanho que eu falei para vocês, é um bolotão, não é? De mais de 12 mil quilômetros de diâmetro, mais de 44 mil quilômetros de cintura, a linha do Equador dele, ou seja, se eu fosse colocar uma cinta na terra e fosse na loja, a calça da terra está caindo, eu vou comprar uma cinta, que tamanho a cinta da terra? Porque a cinta da terra é a linha do Equador, ela tem mais de 40 mil quilômetros. E quem mediu foi um cara lá na antiga Grécia, de 300 e poucos anos antes de Cristo, Erastótenes de Sirene. Não sei se você já lembra, tem uns videozinhos do Carl Sagan no YouTube mostrando como ele fez para calcular. Ele calcula, você vê, há 300 e cacetada anos antes de Cristo, o cara já tinha calculado a circunferência da terra. E hoje os caras vêm me falar que a terra é torrenta. Ué, será que embarcou gente de outro planeta aqui, cara? Não é possível, deve ter chegado uma nave do planeta imbecil e pousado na terra, só pode. porque o cara, e o outro, há 300 e tantos anos antes de Cristo, o cara calculou com uma precisão fantástica, usando a sombra de um objeto. Colocou um cara lá para ir de Alexandria até Sirene, que fica um pouco mais subindo a montante o Nilo, a 700 quilômetros, não estou enganado. Então, ele foi seguindo, chegou nesse livro e depois ele foi medindo a sombra do objetozinho ao longo que ele subia o Nilo. Então, isso é muito, tem no YouTube, isso é fantástico, isso tem que mostrar para toda criança, acho que toda criança merece ver esse vídeo e falar para ele, ó, isso daqui Jesus nem tinha nascido ainda, o que os caras já mediam, a terra já sabia tudo isso. há muito anos, três, quatro séculos antes. Então, tem que falar isso, porque do jeito que a gente está vivendo, parece que ciência é uma coisa que surgiu há 10, 20 anos atrás, e não, a ciência tem mais de 2 mil anos, mais de 2 mil e 15, mais de 3 mil anos de ciência. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu só vou fazer aqui uma rápida, então, eu tentei falar uma coisa, um geral de geologia e vou agora dar uma passada aqui, ok? Então, basicamente aqui, deixa eu passar aqui, uma apresentaçãozinha, isso daí está na nossa plataforma Moodle, tem lá, quem quiser saber detalhes, eu coloquei os links, quem quiser acessar páginas da, se a gente está associado, ou página da EAD, da universidade, então, tem todos esses meios de contato, eu acho legal botar lá que você tem como procurar detalhes, então, eu acho que, já que a gente está falando em comunicação e informação, tem que ser bem democrático nisso. está lá esses detalhes, eu sou engenheiro geólogo, eu não sou geólogo, eu sou, tem no Brasil, tem três cursos de engenharia geológica, que é ouro preto, a mais antiga, federal de pelotas, a segunda e depois federal de amantina a terceira, o resto dos cursos no Brasil chamam-se geologia. São muito parecidos, o conselho regional considera similar, a gente tem mais, a engenharia geológica tem mais disciplinas de engenharia, tem mais coisas técnicas. E aqui, como vocês estão vendo aqui do lado dessa apresentação, aqui eu tenho um logo de onde eu estou lotado, na universidade, que é no Instituto de Ciência e Tecnologia, tem um órgão complementar chamado Centro de Estudos em Geossciências, que são com especificidades para estudo da Terra, tem várias áreas da geossciência, aliás, tem colegas da geografia, da agronomia, da química, ele é multidisciplinar, o ideal é que hoje as coisas sejam multidisciplinares, e tem estudos, seja de questões do domínio endológico do exológico ou do exológico, como é que eu posso usar essa palavra, da geologia exógena ou da endógena, quando eu falo endo, é que eu estou falando igual pele, endoderme e epiderme, exo é o que está fora, epiderme é a parte, é um limite da pele, endo é o que está dentro e exo é o que está fora, igual atmosfera também, acima de mil quilômetros, eu tenho a exosfera, que é a parte externa da atmosfera, e o que está dentro é endo, ok? E, por último, ali eu tenho o logo aqui do laboratório que a gente coordena, que é o laboratório que a minha área é de geotecnologia, que a gente trabalha muito com a interpretação da geologia do planeta Terra do ponto de vista das novas tecnologias, ok? A gente utiliza muito esse contexto, então, a gente usa as tecnologias mais novas, é um pouco mais dinâmico, que as coisas mudam, coisas de cinco anos ficam obsoletas, enfim, então, vocês podem ir lá na plataforma, vocês vão ter acesso a esses detalhes. Aqui é só para mostrar onde que, algumas coisas que, onde que eu já fui, eu sou formado pela UFOP, igual eu falei para vocês, eu sou um geólogo, depois fiz mestrado e doutorado no Unicamp, fiz pós-doutorado na UFOP, e voltei e fiz outro pós-doutorado na Unicamp. A minha área de pesquisa, eu falei, eu trabalho com geotecnologia na universidade, que é uma sub-área da geologia, mas a minha especialização sempre foi com censuramento remoto e metalogênese, investigando objetos do espaço para detectar, eu diria, acúmulos minerais. Metalogênese significa a gênese ou a história de vida de uma família de minerais que se acumulam em um determinado local. Não tem nada a ver com metal. Apesar de chamar metal, o prefixo é metal, esse metalo não significa metal, significa acumulação. A etimologia do termo de metalo antes de gênese significa acumulação. Então, se você encontra uma pepita de ouro, é um problema metalogenético. Por quê? Por que o ouro resolveu ocorrer acumuladamente, aglomeradamente? Porque são condições, eu diria, muito improváveis. É igual... Ah, por que tem vida na Terra? Porque é uma condição muito improvável. A maré dos planetas não tem, a Terra é uma condição sine qua non, exótica, peculiar. O mineral também, não tem mineral em tudo quanto é lugar. Então, quando eles ocorrem acumuladamente, alguém falou? Ah, não, é a Siri aí que entrou na aula, desculpa. Ela me escuta falando e dá um espetáculo aqui. Mas o... Eu estou lembrando do Howard quando comprou um iPhone, não sei se eles acompanham o Big Bang Theory, aí ele tentou namorar a Siri, né? Foi até visitar a sala lá da Apple para tentar encontrar a fala, né? E aí a gente trabalha mais ou menos com isso, procurando minerais de forma remota, distante. Tentar achar de forma bem distante, ok? Então, por isso que eu mexi com isso daí. Depois passei... Deixa eu ver, não carregou ainda. Depois passei... Fiquei um tempo... Quem trabalha com geologia no Brasil, o Brasil tem uma espécie de serviço geológico igual o americano, que é um tipo de serviço estratégico, então tem um mecanismo governamental para estudar, porque, lógico, a gente trabalha com coisas estratégicas, tem minerais que são nucleares, então precisa de uma perna do governo. Então, durante um tempo eu fiquei lá, depois a gente foi lecionar, então como professor eu acabei lecionando disciplina na Unicamp, na UFSC, e depois cheguei aqui em 2014, ok? Agora eu vou falar um pouquinho do conteúdo e do método. Outros detalhes vocês podem ir nos links que estão dentro da plataforma lá, vocês vão ter mais detalhes. Conteúdo e método, né? Então, aqui, aí a gente tem o conteúdo programático da disciplina, né? Aliás, isso daí é produto depois de uma conversa que eu tive com o Cláudio anteontem, onde a gente mudou o método, né? Eu já vou apresentar para vocês na sequência o método avaliativo da disciplina para vocês, que vai ser bastante dinâmico e mais interessante, ele vai ter mais utilidade para vocês do que para a gente, né? Então, foi uma ideia bastante legal que o Cláudio lançou, né? Então, eu adaptei e isso acabou. Vamos ver, eu vou mostrando aí logo após, eu já mostro. Então, esses, esses, essas oito quadrinhos que vocês estão vendo aqui, eles estão, eles têm representantes equivalentes lá na plataforma, certo? Lá na plataforma, na verdade, não está chamado de capítulo, está chamado de módulo, né? Ok? Tudo bem, mas pode falar que é sinônimo, capítulo, módulo, é porque o mudo, ele chama, na verdade, os bloquinhos lá, as sessões, ele chama de bloco. Na verdade, é um tanto de nome, né, pessoal? Se a gente for ver, se você, na hora que vai ver a edição lá dos bloquinhos, ele vai estar chamando de sessão, aí o mudo chama de bloco, né? Aí a gente vai dar nome de módulo e se for fazer um livro, chama de capítulo. Então, mas a gente tem que ver, eu até tentei ver se havia uma hierarquia entre essas terminologias, né? Tipo, entre fase e etapa também. Eu tentei procurar, mas não há, de certa forma, uma hierarquia. Ah, quem estaria assim? Etapa ou fase? Então, eu tentei jogar etapa como detalhes menores e fase como grupos maiores, ok? Mas tudo bem. Lá tem, então, a primeira bloquinha aqui que vocês estão vendo, né? A primeira casinha aqui da apresentação, que é isso que a gente está fazendo. Depois eu vou dar uma passada lá na tela, né? Então, já vou aproveitar, já vou, vamos ver aqui sobre essa apresentação e logo depois, né? Os três, o primeiro bloquinho do Moodle é uma apresentação e depois os três consequentes, que eu chamo de bloco 1A, 1B, 1C, corresponde a essa introdução à geologia, tá? A apresentação, o primeiro 1A também é uma apresentação. Essa, o primeiro bloquinho lá é como se fosse um bem-vindo usar a plataforma, ok? E aí a gente vai, é o que a gente está falando hoje, esses dois bloquinhos, aqui é uma apresentação, uma introdução para a disciplina para a gente falar de geologia, métodos e ausciências, o que é geologia geral, o que é o sistema Terra, é esse que é o objetivo dessa aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês a interface. Então, vocês estão vendo aí, peraí, deixa eu carregar. Então, vocês estão vendo a interface aqui do Moodle, né? Então, a gente começa, essa primeira casinha aqui, que é esse primeiro bloco, né? Onde que é uma, seja, a recepção do curso, né? A visão geral da disciplina, tem detalhes, parte do, da apresentação que eu acabei narrando para você, os links de acesso que vocês vão ter, né? Depois a gente entra no segundo, no segundo bloquinho aí, que é o módulo, a gente já entra no módulo 1, que é o módulo de introdução, né? Introdução à geologia, É como se fosse um panorama geral da disciplina, né? Tem uma, um textinho aí explicando o que que seria a geologia, né? Os objetivos da disciplina, né? No segundo tópico e as principais divisões do curso, módulo 1, geologia geral, módulo 2, geologia cosmológica, 3, endógena, 4, exógena, e por último, a geodiversidade e a conservação, que é quando a gente vai ver a utilidade desses conhecimentos para o ser humano. Aqui, já no final dessa primeira bloquinha, as atividades síncronas, eu estou chamando de sim, tudo que for síncrono, ou seja, tudo que eu estiver junto e tudo que eu chamar de ASS é assíncrono, ou seja, é coisa gravada que vocês vão ver a qualquer tempo, né? Dentro do período programado. Depois a gente vai aqui para o segundo bloquinho, ó, bloco 1, B1, né? 1B, módulo 1 também, onde que eu tenho o conteúdo da disciplina sucinto, está vendo? Módulo 1, geologia geral, aí tem o que a gente vai ver na geologia geral, depois o que tem na geologia cosmológica, endógena, isso que eu estou naquele conteúdo porque eu estou no slide parado lá, ok? Tem um plano de desenvolvimento aqui, uma coisa bem sutil, né? Sobre aula teórica, material didático, mas a parte da atividade avaliativa, eu vou mostrar agora porque eu não carreguei aqui na plataforma porque eu concluí, como eu tive a conversa com o Cláudio anteontem, eu concluí a ontem de noitão para poder apresentar para vocês hoje. E aqui, em breve, eu vou depositar aqui o plano oficial porque estava dependendo de concluir esse método, então eu vou depositar ainda nesse final de semana o plano de ensino oficial, ok? E depois a gente vai para o bloco 1C que eu vou fazer uma introdução geral da geologia para a gente entrar, entendeu? Aqui eu separei esses links para as nossas aulas, né? porque agora é lógico que eu vou usar o link que o Cláudio compartilhou que é um padrão da disciplina para facilitar para vocês. Eu tinha criado, vocês vão ver que vai ter sempre classe 1A ou classe 1B. Classe é essa aula assíncrona, quando a gente se encontrar, então vai chamar classe 1B ou 1A, quando for assíncrona vai chamar move, de vídeo. Aí tem dois, pessoal, porque eu tinha criado um link por contraposta depois do tutor da nossa disciplina falou que o Cláudio, o Cláudio tinha me passado, o tutor tinha perguntado e eu coloquei ela aqui também. Então, a outra deixei de reserva, né? Esse link 2 aqui, a sala 2, ele fica de reserva. Oficial é a sala 1, só para não criar essa confusão, né? Então, o objetivo que eu dividi aqui é nossas aulas assíncronas para elas terem três momentos sempre, né? Uma introduçãozinha, apresentação, depois uma exposição, né? De fato, do material técnico e depois, por último, eu abriria para um debate para a gente ficar debatendo sessão de dúvidas de vocês, para vocês interagirem. O Cláudio disse que vocês gostam bastante de interagir, então, deixar aberta essa oportunidade para vocês fazerem sessão de dúvidas, críticas, sugestões, o que vocês quiserem comentar, a gente comenta. Como se fosse uma live na web, a gente tem uma exposição principal, depois a gente tem um bate-papo. Aí, já tem material para vocês assistirem para a semana, está aqui no segundo, atividades SS, está vendo? Significa assíncronas, ou seja, eu não estou presente. Então, esses vídeos aqui para vocês assistirem, isso é um material da USP, material de altíssima qualidade, a gente está falando de um curso de uma das melhores universidades do mundo. Depois, em material para leitura, tem um texto que, lógico, eu criei esse texto quando eu já estava, eu sou oriundo da Unicamp, então, lá tem um departamento de ensino em, tinha, na verdade, não existe, mas departamento de ensino de altíssimas, agora só existe o programa de pós-graduação em ensino de altíssimas, e eu sempre trabalhei com o pessoal desse grupo, até os colegas do Cláudio também, e aí eu achei interessante que nessa época eu gerei um texto para, porque a gente participava de um programa lá em São Paulo que chamava Teia do Saber, um programa que infelizmente foi descontinuado, mas que era um programa que o Estado, o Estado dava recursos para a universidade, tinha uma espécie de pregão, as universidades concorriam, ganhavam os melhores cursos, eles ganhavam um recurso, e aí ele saía dando, a gente saía dando, montava uns módulos, saía dando aula de geologia e geosciência do Estado inteiro, então eu fiquei, eu conheci o Estado inteiro de São Paulo com esse Teia do Saber, era muito legal, a Unicamp levava a gente sexta-feira de noite, a gente dormia no hotel, sábado de manhã a gente estava numa escola pública lá fazendo um curso, e era muita gente que tinha, era um anfiteatro lotado de gente, e era geologia o dia inteiro, era oito horas, quatro horas de manhã e quatro horas de tarde, era uma interação feroz, a gente levava minerais, o problema era isso, que a gente tinha que levar várias malas, que a gente dava tanto aula prática, aula teórica, quanto aula prática, então a gente levava mineral, rocha, o pessoal adorava, e alguns, a gente ainda fazia aula de campo, no domingo, a gente ficava lá do sábado para o domingo, e no domingo a gente saía com os professores para fazer o campo na região, para eles conhecerem a geologia do local deles, porque geologia é muito isso, eu posso vir aqui mostrar uma coisa que você fez lá da Etiópia, e aí beleza, a geologia é legal, mas com a relação com a tua vida, você quer ver às vezes a geologia que está no teu quintal, então esse que é o objetivo, é a gente mostrar os elementos para você correlacionar com a geologia que tem aí na tua cidade, do lado da tua escola, porque às vezes você não vai ter recurso para levar um menino lá para a Etiópia, ou mesmo até para Ouro Preto, ou para a Diamantina, então essa questão é que vale a gente fazer, é bem legal isso daí, então esse texto, Terra e Universo, é produto dessa época, e depois tem o do Sistema Terra, que é do orientador do Cláudio, que é o professor Maurício Carneiro, desculpa, Maurício, não, Celso, da Auré Carneiro, Maurício, foi o que eu trabalhei, que era colega dele, e do Pedro Gonçalves, pessoas fantásticas, até coordena os cursos de geologia pelo país afora. Depois aqui tem uma sessão que eu chamo de interação sim, interação síncrona, extra classe, normalmente para a gente fazer salas de bate-papo, de fóruns, de discussões, então está aí, depois aqui a gente vai ter tarefas avaliativas, aqui no caso tem vermelho também, atenção, exemplo de avaliação para auxiliar e elaboração do trabalho de grupo, coisas aqui, pois é, isso é fruto da conversa que eu tive com o Cláudio na quinta, eu, como professor de engenharia, geralmente a gente trabalha muito com provas fechadas, trabalha com provas objetivas, ou dissertativas, e aí é normal que a gente utilize esse método, porque a gente está acostumado, então, mas de fato a gente tinha que ter um diferencial para ser mais importante nessa disciplina, e aí a gente mudou, então, o que antes, que era uma prova clássica, tinha ficado para vocês adquirirem pontos, agora ela vai ficar só como exemplo para vocês utilizarem na tarefa que vocês vão desenvolver, então, de prova obrigatória, ela passa a ser um exemplo para vocês utilizar no seu trabalho. E, por último, todo bloco vai ter um materialzinho de apoio, assim que quem quiser ir lá olhar, está lá, porque essa plataforma começou a ser construída em 2015, então, muito material foi sendo agregado, mas tem muito material, então, é lógico, não tem jeito de a gente usar tudo, então, fica aí de repositório, ok? Mas, aqui no caso, tem os websites de geologia e de difusão de geossciência, então, tem links aqui se vocês quiserem acessarem até para usar no projeto, então, aí depois entra no outro módulo geocórdia, vamos voltar lá para a minha apresentação, opa, eu vou dar sequência aqui na descrição do conteúdo, carregou, então, está aqui, então, esses blocos que eu acabei de mostrar para vocês estão aqui nesse que eu chamo capítulo 1, depois a gente vai para o capítulo 2, geologia cosmológica, geologia cosmológica, que a gente vai estudar tudo o que aconteceu lá no Big Bang até chegar na Terra, porque tudo que está na Terra, tem a frase do Carl Sagan, que é, nós viemos, nós somos poeiras de estrelas, todos vocês já devem ter escutado, então, a gente veio do cosmos, então, a gente tem que ver, porque tudo começou lá atrás, no cosmos, então, a formação da matéria, a formação dos elementos, a formação da matéria das estrelas, galáxias, sistemas planetários, como os protoplanetas, como que funcionou o sistema solar, que é complexo, qual que é a dimensão disso, isso tudo tem uma implicação, tem implicação térmica, porque tem uma termodinâmica envolvida, tem o tempo envolvido, tem a dimensão envolvida, é muito complexo por isso, porque a gente tem que trabalhar com essas questões, escala, a dimensão é muito grande, o tempo é muito diferente do nosso, a temperatura também é muito diferente da nossa, a gente está falando de variações de temperaturas muito elevadas, um sistema com muito, eu diria, muito entrópico, a variação térmica é muito alta, então, a dinâmica é muito acelerada, então, é difícil, às vezes, casar com a nossa, eu diria, com a nossa simplicidade humana, a gente acha que a gente é bastante complexo, né, mas se a gente for comparar a gente com o cosmos, a gente não é nada complexo, mas tudo isso depende do ponto de vista, depende de onde você está, e para qual sistema você está olhando, essa questão de sistema é outra questão que eu também queria explorar, a gente, quando vai fazer estudo científico, a gente, para ter controle, a gente fecha o sistema, artificialmente, para poder conhecer ele, porque com o sistema aberto, é sempre mais difícil entender, por exemplo, se eu estiver fazendo uma análise de laboratório, uma análise, por exemplo, com luz, com radiação iluminosa, eu tenho que estar com a sala fechada, porque se vier iluminação de fora do sol, atrapalha o meu ensaio, né, a mesma coisa, o químico, às vezes, tem que fazer a análise dentro da capela, ou dentro de uma vidraria, né, análise em vitro, por que o primeiro estágio de verificação das vacinas é feito em tubo de ensaio? Porque é um sistema controlado ali dentro do vidro, apesar de ser muito primário, que está controlado, é bem isso, né, eu vou tentar dar um tópico nisso. Depois, no módulo, a gente vai passar para a geologia endógena, né, que é estudar o planeta do seu aspecto interno, né, por isso o endógeno, vocês já devem ter ouvido falar, o planeta Terra é um planeta dinâmico, então ele é vivo, ele tem um coração, é como se ele tivesse um coração batendo, só que o coração dele é outro processo, é um processo magmático, térmico, com o decaimento radioativo, tudo isso misturado com rotações diferentes entre o núcleo e a parte externa do planeta, né, porque o núcleo roda mais rápido do que a parte externa, né, e isso também ajuda a provocar o campo magnético, né, então, essa dinâmica que tem lá dentro é muito complexa, ela é muito variada, e ela, apesar de ela estar dentro, ela acaba, ela acaba, é, a gente acaba sofrendo os resultados disso, o campo magnético é um dos fenômenos, fenômenos sísmicos, né, terremotos, né, por exemplo, a gente tem acompanhado Montes Claros, é uma cidade que tem, tem tido terremotos, apesar de estar no centro da placa, tem terremotos fracos no Brasil, essa é a história de, ah, no Brasil não tem terremotos? Sim, no Brasil tem terremotos, porque são fraquinhos, né, são o quê? São resultados do que acontece lá embaixo, certo? Depois, então, a ideia é que a gente veja o ciclo das rochas, rochas magmáticas, né, que são as rochas que foram fundidas, né, e como a gente, como a gente falar de fusão, a gente tem que sempre pensar, não é só pensar em temperatura, não, não, tem que pensar em pressão, igual a lei lá, a lei básica da termodinâmica, né, a pressão, porque pressão, se a pressão variar, modifica muito a temperatura de fusão, tem que pensar também em água, né, quanto mais água no sistema, funde mais bar, e tem que pensar em elemento químico, tem elemento químico que auxilia a fusão e tem outros que prejudicam, né, se tiver muito potássio, sódio na solução, funde rápido, né, se você tiver cromo, por exemplo, né, não, não funde, precisa de alta temperatura para fundir cromo, né, que a gente chama de elementos refratários, elementos de alta temperatura para fundir, e elementos com alta fusibilidade, né, no caso do potássio, por exemplo, ele é um elemento que abaixa a temperatura de fusão. Só nisso eu tenho um exemplo que é legal para vocês, que é, por exemplo, não sei se já ouviram falar que, para fazer ferro, né, siderúrgica, eles usam minério de ferro, não sei se você, algum de vocês já ouviu falar isso, mas o que que acontece, você tem que jogar dentro do alto forno, você não joga só minério de ferro, você joga também calcário, né, porque calcário tem cálcio, e o cálcio faz abaixar a temperatura de fusão, então, o custo do forno para transformar minério em ferro guso, vai ser mais baixo, então, existe toda uma engenharia disso aí, que é bastante legal. E depois a gente tem o metamorfismo, que é quando a Terra está movimentando, comprime, né, tecnônica de placas está associada com o metamorfismo, enfim. Depois a gente vai aqui para a geologia exógena, que é os processos que ocorrem externamente, né, ou seja, é o que ocorre na pele, por fora da pele da gente, né, e aí é muito importante considerar a água, porque a água faz toda a diferença, a água que transporta as coisas por fora da Terra, certo? É a água que movimenta tudo. E outra é os processos atmosféricos, né, tem uma atmosfera espessa, né, com várias camadas, né, desde troposfera a parte mais baixa, depois a gente estratosfera, mesosfera, termosfera, isso até mil quilômetros, e depois a exosfera. A maioria da matéria da atmosfera está concentrada na sua camada mais básica, na camada mais baixa, né, que é a troposfera, que tem só um por cento da sua espessura. Então, um por cento da espessura da atmosfera, que é a troposfera, que vai até 10 mil metros, ela tem 99% da matéria da atmosfera, o resto da atmosfera ela é volátil, muito mais etérea, muito mais rarefeita. Então, e os aviões de viagem, esses boingos, eles voam justamente em cima da troposfera, porque ela serve como se fosse uma cama, né, de sustentação aerodinâmica para o avião. Então, ele gasta muita energia subindo do aeroporto, né, daquele voo, aí na hora que ele chega lá no topinho da troposfera, toca aquela musiquinha, aí a moça pode desativar os seus cintos, coloque, pode, agora só, não preciso deixar o encosto da cadeira para frente, né, pode voltar na posição normal, você pode viajar em velocidade de cruzeiro tranquilo. Quando ele vai descer, ela pede para você botar o cinto e a cadeira de novo na posição vertical, né, por isso, porque na hora que ela vai penetrar na troposfera, é muita massa, provoca efeitos aerodinâmicos graves, né, complexos, e é a fase de maior risco. Então, o aeronáutico está muito estável. Então, isso tudo acontece, e o que que tem, né, essa atmosfera, a atmosfera está friccionando na Terra, né, tem água passando na superfície da Terra, né, das partes altas para as partes baixas, né, olha sempre, o sonho, a água tem a gravidade que puxa tudo para baixo, né, então, toda água que está no topo do morro quer chegar na parte baixa, né, o sonho de um grãozinho de areia por causa da gravidade é sempre passar o verão na praia, né, ele sai da montanha e vai para a praia, e só que ele usa quem? Ele usa a água para isso, porque a água é que transporta, a água é a grande transportadora das coisas. Além disso, essa atmosfera que fica friccionando, tem ar, né, então tem a fricção gasosa também, que tem outros processos, daí também envolve outros elementos químicos, temperatura variável, né, então, tudo isso altera as rochas e produz novas rochas na superfície do planeta e produz o que vocês estão acostumados que são solos, os solos são produtos do que existe no fenômeno externo, né, que é o solo que todo mundo conhece, e a areia de rio também. E por último, aqui em verde, a gente tem a geodiversidade que é a parte onde a gente vai estudar as diferentes características de coisas que acontecem nesse planeta e o que tem nos vários ambientes, né, porque esse monte, esses três materiais que tinham antes, eles estão totalmente distribuídos, né, misturados. Aí na geodiversidade a gente vai ver como eles estão registrados, como que eles estão estabelecidos em determinada região e quais são as riquezas que isso conferem para a gente, né, e a questão também da biblioteca do planeta. Depois, no capítulo 6, considerações finais é a parte do módulo que ainda não está lá na plataforma que eu vou mostrar e, por último, tem uma biblioteca lá para vocês, ok? Aqui tem um programinha sucinto, tá vendo, são, igual o professor Cláudio tinha falado, isso é produto da conversa que eu tive com ele também, que a gente fixou, né, a gente começa hoje aqui no topo, né, deixa eu colocar o pointer aqui, é, a gente começa aqui dia 12 de junho, hoje, então, a gente está começando curto hoje, aula síncrona, tá vendo, em azul, primeira aula síncrona, para o módulo 1, né, tá vendo que eu vou dar uma cor para cada módulo, né, esse módulo é um meio verde azulado, o módulo 2 é roxo, o módulo 3 é marrom, porque indica que é marrom, avermelhado, o módulo 4, por causa da água, é azul, o módulo 5, por causa da gel, por causa da diversidade, da conservação, ele é verde, né, para lembrar a conservação, e o 6, que seria a conclusão do trabalho de vocês, um amarelo, que remete à inteligência, não sei se vocês já viram falar, né, que é amarelo, que é a cor da inteligência, então, fica essa, e aqui, em azul, sempre a aula síncrona, eu estarei conjunto, e em vermelho, a aula síncrona, desculpa o que está errado, porque está faltando uma última linha aqui, ó, desculpa, faltou aqui, acho que na hora de copiar o arquivo do Word, não veio, a última aula está marcada aqui para o dia 7 de agosto, né, está quebrado aqui, desculpa, depois eu vejo, mas tem uma aula que está faltando aqui, que é a última aula síncrona, dia 7 de agosto, né, para a gente apresentar os trabalhos dessa etapa que vai ser feita, então, a gente hoje, né, vai fazer essa introdução geral, depois, na próxima semana, é por conta de vocês, vão assistir os vídeos de geologia cosmológica, e ler os materiais que vão estar lá, depois, dia 26, a gente volta a encontrar, eu vou fazer uma pincelada em geologia cosmológica, e vou entrar em geologia endógena, então, vai ser bem pincelada da cosmológica, mas vai ser a maioria do tema que a gente vai discutir na próxima aula, vai ser geologia endógena, ok? Depois, no dia 3, por conta de vocês também, material para complementar para vocês lerem sobre geologia endógena, no dia 10 do 7, a gente volta a encontrar também, eu vou falar um pouco de geologia exógena e um pouco de geodiversidade, vou dividir o tempo, aí, dia 17, fica, vocês já, para ver material de geologia exógena, 24, vamos ver material de geodiversidade, é lógico que aqui, são períodos, semana 6, sexta semana, entre o sábado 17 e 24, vocês ficam livres para fazer esses dois materiais, certo? então ficam tarefas para essas etapas aqui, e aqui, por último, fica todo ele dedicado, a partir do dia 24, todo ele dedicado só para o trabalho, mas o interessante é que o trabalho, ele já começa logo, a partir de hoje, porque eu já vou mostrar a tarefa para vocês, para vocês aproveitarem o tempo todo, o tempo todo. A atividade, eu vou já explicar ela, ela consiste, ela vai ser, vocês vão ser divididos em oito grupos, e aí vocês vão ter que, a primeira questão é vocês vão ter que escolherem os grupos que vocês vão participar, depois os grupos vão ter que escolher o tema de trabalho, e depois vocês vão ter que escolher o tipo de produto pedagógico de ensino de geologia que vocês vão produzir, apostilhas, manuais, guias ou curso digital, e vocês vão ter que também indicar para qual nível do ensino vocês vão produzir esse material pedagógico. Então, vocês vão produzir o material pedagógico de ensino de geologia para ser aplicado no ensino anterior ao superior, ou seja, o ensino do qual vocês estão vinculados. Então, vocês vão decidir em qual dessas modalidades, o interessante é que a gente cria uma variabilidade desses itens para que fique bem interessante trabalhar com propostas diferentes. Ok? Já vou mostrar aqui. E aqui é como a gente vai... E como é que funciona? Aqui, eu tenho as semanas do curso, semana 1 até semana 7, que vai... Está vendo? Está faltando o dia 8, está faltando a última. Desculpa aqui, mas está faltando o último período. Na verdade, são oito semanas, tem a... que vai de 31 do 7 até 7 do 8. 7 do 8, isso mesmo. E, então, tem mais essas últimas semanas para também divulgação. Então, como que esse trabalho vai funcionar? Esse trabalho vai funcionar em três fases. Eu tenho uma primeira fase que é chamada de planejamento. vocês vão planejar. Depois, vocês vão desenvolver na fase 2, a fase grossa, que vai da semana 3 até a semana 6. E, depois, as últimas duas semanas, está faltando uma aqui, são as semanas de divulgação, que é onde vocês vão já interagir lá com a plataforma e colocar os produtos na plataforma. Ok? E tem uma quantidade de pontos diferentes para cada etapa dessa, está vendo? E cada... Ou seja, a primeira fase vale 25 pontos, a segunda, que é o desenvolvimento, 50, e a fase final, 25 pontos de novo. Ok? Então, basicamente, é assim que vai funcionar o programa para vocês desenvolverem. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Deixa eu... Deixa eu ver se eu estou com o arquivo aqui aberto. Espera aí que eu já estou aberto aqui. Ctrl L. Vou deixar aqui o maior mesmo. Então, está aqui. Esse aqui eu vou compartilhar com você, que é o roteiro, né, desse produto pedagógico. vocês vão... Lógico que vocês vão usar os conteúdos que estão no curso para ajudar a produzir o conteúdo. Então, vocês vão produzir, primeiro vocês têm que fazer aquela escolha que é a parte de planejamento, escolher os materiais, o que vai fazer, deixar planejado. É fundamental planejar, porque senão você perde o controle. Então, vocês vão ter vários materiais para usar lá, vídeos, textos, livros, tem materiais escritos por fora, tem slides. Então, vocês vão usar essa panaceia de materiais, lógico, vocês vão ter que usar alguns, não é tudo não, porque vocês vão ter que ser bem objetivos na proposta. Eu vou produzir um material de determinado tema para produzir determinada coisa, sei lá, por exemplo, vou produzir um guia de campo de geologia para os meus alunos no ensino médio, vou fazer, vou, quero levar eles para fazer campo lá na minha região, mas vou preparar um material, um tipo, um guia de campo ilustrado antes de levar eles para campo, certo? Então, você vai produzir esse material e o que você vai ver no campo? Você vai ter que indicar tudo isso, o que você vai ver, quais são os tipos de rochas, processos, o que você vai falar, é isso que você vai produzir, ok? Então, aí aqui tem a descrição do método, da atividade, tema, hoje eu já compartilho com vocês, depois as etapas, o planejamento tem uma série de etapas aqui, está vendo? Desde a escolha do tema, do produto, do ensino, elaboração da proposta, que é o mais importante, aí você tem que compartilhar, para poder valer o ponto, divisão das tarefas para cada membro do grupo, o preenchimento das planilhas, compartilhamento da proposta, ou seja, vai estar tudo aqui, depois, o que vai fazer na fase 2, aquisição, pesquisa, construção, elaboração do texto, é lógico que vocês dividem, cada um elabora uma parte do texto, depois vocês juntam para produzir um único texto, elaboração das atividades, compartilhamento, a divulgação também, a parte mais simples, eu acho, aplicação de recursos, funcionalidades, e uma apresentação, lá no nosso, no dia 7 de agosto, vocês fazerem uma apresentaçãozinha de 10 minutos sobre o seu produto pedagógico, você vier aqui demonstrar para a gente que o seu produto pedagógico é fundamental para você aplicar no seu estudo de caso, lá, então, qual foi o objetivo dessa proposta? É que vocês utilizem esse, 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 esse produto na sua vida depois, então, por isso que é útil, esse produto você vai poder utilizar depois na sua atividade de trabalho, né, de trabalho, então, deixa eu continuar aqui com a geologia para a gente passar aqui, eu só queria, outra coisa que eu falei, vou dar uma entrada, mas antes de falar da geologia, eu estou mostrando um negócio que eu tinha falado para vocês, então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que eu estava querendo dizer, eu tinha falado assim, do curso, né, o módulo 1 é a introdução, tudo bem, aqui, então, quatro partes, geologia cosmológica é o roxo, aqui, vamos entender que é o coso, então, significa que a Terra, essas esferas aqui, a atmosfera, então, a gente pode chamar aqui, vou chamar aqui, essa parte aqui seria a nossa atmosfera, e aqui a parte interna do planeta, ok? Então, é isso que eu queria trabalhar com vocês, né, o cosmos é o que o nosso planeta está, ele está hospedado dentro do cosmos, o que está aqui na Terra veio desse cosmos, então, e tem outras coisas do cosmos que foram para outros planetas, então, tudo que está na Terra veio do cosmos, ok? E veio, a gente foi estudar a fronteira lá do sistema, a gente sabe, imagina, não sei se vocês já, eu vou escrever aqui mesmo para não ter que abrir a gema lá, mas, imagina, não sei se já viram um modelo de micro-ondas para o universo, que é uma elipsezinha que tem cores amarelas, verdes e azuis, que é o modelo que os espíritos usam para o universo, aquilo significa mais ou menos o modelo do universo. A questão é que, se a gente tiver aqui no centro, se a gente considerar que o centro aqui seria o Big Bang, Big Bang aqui, o BBB, BB só, né, O raio dessa elipse aqui, esse raio é a idade do universo, certo? Esse raio seria o quê? Seria 13, idade mais recente, 0,75 bilhões de anos, certo? Isso é a idade do ano passado, de um artigo que retificou essas idades, então é fresquinho. Então, lembra sempre que anos-luz não é medida de tempo, é medida de espaço, é medida de, apesar de você estar medindo em ano, luz, é medida de dimensão, certo? Então, aqui, esse raio do universo aqui seria o quê? Mais ou menos, 13,75 bilhões de anos, ou seja, se o Big Bang explodiu aqui no tempo zero, aqui, no tempo zero, aqui eu estou no, qual o tempo? Eu estou no tempo aqui, 13,75 bilhões de anos, certo? Agora, a Terra não está aqui, a Terra está em algum lugar aqui no meio dessa trajetória, e outra aqui é o modelo plano, o modelo do universo, é um modelo esférico, então, eu tenho dimensões entrando e penetrando na tela. Mas, basicamente, então, geologia cosmológica é ver o que veio de fora, como veio, quanto tempo levou. Aí, chega na Terra, eu vou para o Ender, então, aqui, eu vou ter essa cor laranja, o modelo 2, então, o que chegou na Terra, criou a Terra e formou a parte da Terra primitiva que está representada na sua parte interna. aí ela foi formando a atmosfera com o tempo, a partir de 3 bilhões de anos, lá começou a formar a atmosfera e começou a produzir efeitos na interface entre a atmosfera e a Terra, que é o que a gente chama de processos exógenos, processos exógenos. Então, aí, isso por si só já caracterizou a Terra. Mas aí, a gente vai estudar os dois fenômenos em conjunto, com a atmosfera, parte interna, parte interna, ela tem uma grande diversidade, uma grande variabilidade. Então, a gente vai estudar por isso essa diversidade e vai ver como conservar, porque se a gente não conservar tudo isso, a gente vai perder registros para o futuro. Então, basicamente, é esse modelinho aqui que resume a disciplina. Uma parte que vem de fora, uma parte interna, a interface com a atmosfera. E aqui, um que está cruzando tudo, que é o verdinho aqui, que é a geodiversidade, que é o que depende da nossa habitabilidade em cima dessa esfera da nossa vida, que a gente depende. Aí tem, é lógico que, eu falei do tempo para você, a gente tem que considerar o tempo geológico, e aí a gente tem que considerar aquelas variações do tempo, desde, aqui eu tenho um relógio, isso aqui eu vou falar lá no final, a geodiversidade, a Terra, 4.5 começou aqui, o relógio da Terra começou a rodar, por volta das 2 da manhã começa o arqueano, a vida de fato começa para cá, depois, 2.5, lá para as 4 e meia da tarde começa o proterozoico, começa o oxigênio, isso tudo vai até lá, por volta das 10, 10 e meia da noite, onde que começa o paleozoico, ou seja, a explosão dos animais, não sei se vocês ouviram falar do cambriano, começa aqui, então 10 e meia da noite é que começou a explosão cambriana e os bichos, aí vai até mais ou menos ali por volta das, vamos botar 11, 11 horas, começa o mesozoico, aí vocês vão relacionar com os dinossauros, né, depois 65 milhões de anos, que já deve estar 11, 11 e meia, por aí mais ou menos, da noite, aí a gente começa o cenozoico, que é a nossa era, né, e só na última tripinha aqui que surge a gente, né, então esses 65 milhões de anos é quando caiu o tal meteoro lá no Golfo do México, em Chico-Chulub, né, que advogam que extinguiu os dinossauros, mas caíram meteoros pelo planeta inteiro, não foi só em Chico-Chulub, né, então, se a gente olhar o relógio do lado aqui, tem a parte que não tem vida, depois a parte que tem vida, depois tem alga, porque tem oxigênio, e depois tem a parte dos animais, então a gente pode dividir o tempo nessas três fases, o bom da vida, a geologia, não tem como estudar a geologia se você não for estudar a vida, porque a vida vira um relógio para a geologia, entendeu? Então, caracterizar a vida nos substratos geológicos é importante por isso, ela é o medidor de tempo, mas tem outros medidores também, que são os átomos, né, por causa de decaimento isotópico. E aqui é só uma questão histórica, né, como que era a Terra no planeta, e é interessante a gente fazer um passeio por isso, mas deixa... Eu vou só... Antes... Ah, esse aqui... Deixa eu ver... Então, é só mostrando como que era, como que poderia ser uma questão histórica, e essa parte que nos cabe mesmo, que é a parte do registro, né, do nosso... No cenozoico lá, o que está mais próximo da gente, né, quando entra na nossa era lá, mais ou menos, que é o quaternário, e na época anterior, que é o neógeno, que tem o paleógeno, que é mais antigo, e tem o neógeno. O paleógeno é o comecinho, o paleógeno, mas o neógeno, formam um período que chamavam de terciário, não se chama mais. Nesse período que começa lá no cenozoico, né, aquela última parte lá, né. Então, a partir do neógeno, a gente começa a ver alguns seres primitivos ali, tipo, símios, bem primitivos, que começam a ocorrer desde essa... Por volta aqui, né, de... de 11 milhões de anos. Na verdade, na verdade, hoje, o homem de... O Graeco Pitecos, o homem de escoberto lá na Bulgária, 7,8 milhões de anos, seria talvez o nosso parente mais antigo, certo? 7,8 milhões de anos. daria para aqui, neógeno. E tudo isso foi passando, passando, a nossa espécie mesmo, que é o Homo sapiens, só veio surgir aqui nessa parte aqui, que é chamado de idade gronelandesa, mais ou menos... Oh, não, desculpa, falei errado. Me perdoem quanto a isso daqui. Na verdade, no chibano, chibano, que seria o quê? Seria a novidade para o Homo sapiens agora, de 300 mil anos, e ele teria surgido no Marroco. Então, o Homo sapiens aqui, chibano. E aqui, do chibano até chegar aqui no Negalaiano, que o Homo sapiens já estava evoluindo, a gente foi cruzando com o Neandertal, agora tem o caso que eles descobriram lá, cruzou com a outra espécie da asiática lá, que é o homem de... Me desculpe, depois eu relembro aqui para vocês que é... Fugiu agora, é um pessoal que vive ali nas oceanias, até chegar nas Américas. Ok? E também tem a questão da vida depois na parte histórica humana. Ok? E se a gente for comparar aquela parte do Quaternário lá, está vendo? O Homo Neandertal até chegar aqui às nossas fases. Então, esse tempo aqui é bastante interessante. Aqui é outro exemplo também de como... Interessante, isso aí é uma tarefa de bandejão universitário. Acabou de fazer um bandejão, você está fazendo um quilo depois de ter comido um bandejão, aí vinha a laranja de sobremesa, enquanto você faz um quilo, você pratica geologia, geografia, cartografia. Então, o objetivo era deixar a terra esférica plana. A gente tentou acreditar no modelo plano, mas não teve jeito e ela ficou igual a essa laranja rasgada. Está vendo? só para vocês terem uma ideia que talvez é interessante para trabalhar com esses produtos também, para ver como transformar uma coisa esférica em uma coisa plana, uma tarefa da cartografia, uma tarefa complexa, até chegar no mapa desse jeito aí, que é o Atlas, que está todo mundo acostumado, que tem formação de todas as naturezas, geológica, geográfica, hidrológica, topográfica, enfim. Aqui é o modelo de um curso que a gente dava, mas eu vou, que na vez passada eu tinha a lousa para dar, então a gente especulou sobre essas características do interno aqui, mas eu só queria mostrar para vocês, e a questão também das galáxias, isso a gente vai falar mais um pouquinho na outra aula, a gente está numa, falei que o planeta, a gente está falando de um planeta aí de 12, quase 12 mil quilômetros e meio de diâmetro, que está num sistema solar é de 50 unidades astronômicas, uma unidade astronômica corresponde à distância entre a Terra e o Sol, que é de 150 milhões de quilômetros, a Terra na Lua dá mais ou menos 385 mil quilômetros, e a gente está numa posição, imagina aqui, está vendo essa bolinha com esses discos, é a nossa Via Láctea, essa Via Láctea tem mais ou menos 100 mil anos-luz de diâmetro, e a gente, ou seja, o raio da Via Láctea é de 50 mil anos-luz, e a gente está mais ou menos na metade da distância do braço da Via Láctea, mais ou menos a 26 mil anos-luz, num braço pequeno, um braço menor da Via Láctea, chamado braço de Órion, né? Então, se você for pensar, nada está estático, porque o universo está inflando, a Via Láctea está caminhando, além disso, ela está girando, e dentro dela girando, a gente está no braço dela, que é o braço de Órion, e dentro do braço de Órion está o nosso sistema solar, que está girando, e o sistema solar está se afastando do núcleo para a borda da Via Láctea, ele está sendo jogado para fora, ele está sofrendo uma força centrífuga, fuga, fugindo do centro, então, além disso, ele está girando, os planetas estão girando em cima dele, então, não tem nada, está tudo em movimento, é uma quantidade de movimento muito grande, só aí eu já estou falando para vocês, em quase 10 graus de liberdade de movimento, entendeu? Ok? E aí, deixa eu mostrar outra questão aqui da geologia, que é interessante, a questão, depois eu vou mostrar um pouco, mas a questão da Via Láctea, para entender ela, eu citei nisso um pouquinho, e na semana que vem eu vou dar um resuminho, de que seria essa posição aqui, essa Via Láctea, nosso sistema está aqui no meio do braço de oro, na metade da distância do raio da Via Láctea, e está tudo em movimento, depois, semana que vem eu vou mostrar um exemplo, não vou ficar porque o nosso tempo está indo para o fim, vou dar foco no negócio, ah, e tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que era a questão aqui do planeta Terra, a gente está vendo, então, esse é o nosso paciente, o nosso planeta, esse é o nosso objeto de estudo, por ele que a gente tem feito esses papéis, para ele que a gente está aqui reunido, a gente sabe que o raio, o raio equatorial que fica aqui é um pouquinho maior do que o raio está paralelo ao eixo terrestre, então, tem uma excentricidade, essa excentricidade é baixa, é igual no sistema solar também, aqueles desenhos que a gente via no primário de que tinha uma elipse, uma hora o sol estava bem perto, outra hora o sol estava muito longe, aquilo tudo é errado, a distância entre uma posição e a outra não é muito grande, a excentricidade é de 1% no máximo, seja da elipse de translação da Terra, seja da própria geometria terrestre, então, são elipses, mas de excentricidade muito baixa, a diferença entre um eixo e o outro é de menos de 1%, ok? Além disso, a Terra aqui é constituída na parte externa de duas coisas principais, que é essa parte que está coberta por oceano e debaixo dos oceanos existe uma grande casquinha, uma casquinha que a gente chama de placa oceânica, uma casquinha da Terra de composição diferente, mais dura, mais estreita, mais ferromagnésiana, ela é mais densa, mais metálica do que as que tem por fora, que são os continentes. Os continentes, porque estão mais altos do que o nido do mar, se você pensar na questão isostática, jogar um isopor dentro de um tanque, o isopor boia no tanque, se você jogar ali um pedaço de madeira, ele pode afundar um pouco, se você jogar uma pedra dura, ela vai afundar, por quê? Diferença de densidade, o isopor tem densidade menor. Os continentes têm densidade menor do que as placas oceânicas, então, por isso que eles flutuam na litosfera terrestre. A parte rígida da Terra que fica por fora, a casquinha, se chama de litosfera, e em cima da litosfera vai ter o quê? Vai ter vegetação, vai ter as várias esferas, água, vegetação, solo, produtos da geologia exógena e muita água, que é a água que está em cima das placas oceânicas. Outro detalhe também é que todo mundo acredita que, por aí se fala difundidamente, que a Terra é azul. Aí vai perguntar por que a Terra é azul. O pessoal fala por causa da água. Não é mentira, pessoal. Se fosse por causa da água, seria preta. A água absorve toda a radiação eletromagnética do solo, então, quando você vê a água, ela fica preta. Pega uma fotografia, pega no Google Maps e vai procurar qualquer água de rio para você ver a cor que a água é. Tudo preto. aqui ela é azul porque na atmosfera existe um efeito na atmosfera que é produzido por pequenas gotinhas de H2O, gotículas muito pequenas que produzem um efeito de espalhamento da radiação eletromagnética chamado de espalhamento Ray Light. É um fenômeno óptico e eletromagnético que produz essa tonalidade azulada. Então, não é exatamente a água que está hospedada na superfície da Terra, mas são essas gotículas que estão dispersas na atmosfera. E outra coisa, quando você vê a Terra, tudo que é mais escuro é porque absorve mais radiação, tudo que é mais claro é porque reflete mais. Tem material que absorve, tipo a água, tudo que tem, quanto mais água, mais preto. Quanto menos água, mais brilhante. Esse é o exemplo do deserto do Sankara. Você olha no Google Maps, o deserto do Sankara é super branco, porque ele reflete muito a radiação solar. Ok? Aqui tem um vídeo, mas eu nem vou mostrar. Aqui é um vídeo da estação espacial, mas nem vou passar porque o nosso tempo está acabando. E quando a gente vê a atmosfera aqui, a linha da Terra aqui, aqui está a linha da atmosfera. Aqui é um air glowing, que é um efeito óptico que é criado no topo da atmosfera, que dá para ver da estação espacial, mas que é legal porque demarca uma posição elevada da atmosfera acima de 100 quilômetros. Geralmente, que a linha de karma 100 quilômetros e um pouco acima esse air glowing. Esse é um vídeo da estação espacial, que tem, que a gente vê para ver o planeta Terra. E aí, aqui são massas de nuvem, aqui são regiões habitadas com muitas luzes. mas você imagina o cara estar na estação espacial é muito rápido, ele passa em cima de um lugar aqui várias vezes por dia. Você imagina, a quantidade de velocidade que ele está girando. Está vendo? Vocês viram uns relâmpagos rolando aí. E aqui, onde eu queria chegar? Aqui é a parte interna do planeta, a geosfera. Depois, aqui essas camadas, a última camada da geosfera, que é a parte externa, que é a litosfera. Está vendo? Aqui a litosfera definida, depois a hidrosfera, depois a atmosfera, bem aquosa. Então, o que vocês estão vendo aqui? É uma bola, o limite da bola está aqui, aqui tem um furo na bola, está vendo? Estou vendo o que está por dentro, que seria a geosfera ou a endosfera. Prefiro a palavra endosfera, porque a litosfera está no gel também. Aqui os continentes são representantes da litosfera, mas debaixo dos oceanos também é a litosfera. E a hidrosfera é tudo que for água, inclusive o que estiver em cima de continente. E a atmosfera é a parte gasosa. Geosciências, na CAPES, o professor falou no começo, é uma área ampla. Então, ela tem, as disciplinas, ela depende de disciplinas tanto das exatas, das biológicas, das humanas, e ela tem uma série de áreas correlatas da geologia, está vendo? Geofísica, geodese, meteorologia, oceanografia e geografia física são ciências irmãs. Aí, na geologia, vale a gente mostrar esse exemplo do James Hutton, que eu falei para vocês, que é o pai da geologia, e ele lá, no final do século XVIII, criou essa teoria chamada de uniformitarismo, na região da Escócia, no famoso Seeker Point, que ele olhou para essas rochas, que ele estava na praia lá, ele olhou para essas rochas e falou assim, o que está acontecendo aqui, tem camada aqui nessa direção, tem camada nessa direção, ele acabou de definir um conceito na geologia que é chamado de descontinuidade, ou seja, significa que entre esse material e esse material existe um hiato, um lapso no tempo, alguma coisa aconteceu para uma coisa virar a outra. Então, mudou alguma coisa, na época ele não tinha condição ainda de interpretar o que era, mas ele pelo menos conseguiu detectar que alguma coisa tinha mudado. E esse exemplo do James Hunt, a gente pode adotar hoje em várias outras áreas. E depois, é lógico, ele pesquisou para caramba, quem acabou escrevendo toda a teoria dele foi o outro que é chamado também pai da geologia, chamado Charles Lyell, que publicou o Principles of Geology em 1872. Eu diria que é o primeiro livro totalmente de geologia. Depois, a gente tem que lembrar de um cara também que é esse daí, Alfred Wagner. E esse cara já comecei em século XX. Esse cara foi lá para Groenlândia, ficou passando frio, passou perrengue, fez uma... Descobriu que a terra, os continentes se movimentavam, propôs tudo e a galera foi lá e não acreditou. Ele ficou... Em 1915 que ele propôs essa teoria The Origin of Continent and Ocean, entre 1915 e 1960 e pouco, o pessoal achava que ele estava só falando bobagem. Porque, entendeu? Você tinha uns conceitos muito... Por isso que ciência não pode ter dogma. Tudo que eu acredito que hoje pode ser o aceitável, amanhã pode ser desfeito. pode vir uma nova pesquisa e mudar a proposta. O que aconteceu? Em 1960 aceitaram e todo o contexto da história da terra mudou. Agora tem tectônica de placa. Aí a terra ficou toda dividida desse jeito. A gente está aqui, nessa posição aqui, placa sul-americana. A gente está bem no centro da placa sul-americana. e a placa sul-americana é composta por duas placas. Uma placa continental sul-americana aqui e uma placa oceânica. Então, aqui eu tenho um pedaço do isopor leve flutuando sobre a parte densa da nossa placa sul-americana. Aí, quando a gente for ver a parte interna, a gente vai ver que a terra tem a parte externa que é a litosfera. Depois eu tenho o manto superior, o manto inferior, que é essa parte aqui. Depois aqui o núcleo externo e o núcleo interno. Aqui a bolinha muito iluminada aqui, está vendo? A bolinha iluminada aqui, é o nosso núcleo interno. Depois o núcleo externo, ele gira com velocidade diferente da adesora. Não sei quem assistiu o filme Core ou Núcleo, eles fazem uma viagem para ir lá tentar reativar o núcleo que tinha parado e aí o campo magnético tinha desativado, eles tentaram salvar o planeta e eles foram mandar uma nave lá para o núcleo. Então, se a gente for dividir, simplesmente seria o quê? A Terra tem núcleo, manto e litosfera. E aí o núcleo é dividido em duas partes, o manto é dividido em duas partes também e a litosfera, sim, a parte mais fininha lá fora. Na transição do manto para a litosfera, tem uma camada chamada de astenosfera, astenosfera, ok? Quando a gente for ver ainda, eu vou mostrar isso e essas nucleosferas, nezosfera, astenosfera e litosfera são definições geofísicas. Aqui, o exemplo do núcleo, lá dentro, a parte do núcleo externo, aqui tem verdadeira grandeza, você está vendo que o núcleo é bem grande, e aqui a parte do manto, a parte do manto, não imagina que tem, igual em filme, que você acha que tem rocha líquida lá, oceano de magma, não tem, isso é lenda, viu pessoal, isso não existe não, não existe mesmo porque a pressão é muito elevada, não tem como, o material só funde na hora que vai sair, por quê? Por descompressão e por hidratação, lembra que eu falei para vocês? Se ele hidratar, porque ele está chegando, na hora que o material vai sair aqui da terra, ele vai receber muita água, recebeu água, ele fica muito mais fusível, fica mais mole, e além disso, ele descomprime, perdeu pressão, aí juntou as duas coisas, ele sai igual magma do tipo Havaí, que vocês estão acostumados a ver lá, mas não quer dizer que se você pegar uma nave e penetrar lá, você não vai encontrar aqueles magmas molinhos, igual você vê em fotos do Havaí, não, viu? Aquilo ali é um fenômeno local, pontual. Então, a outra coisa que é mais leve, a gente fala que se as continentes são mais leves é porque eles têm o quê? Eles têm mais material do tipo que eu tinha falado, filício, potássio, sódio, cálcio, enquanto que debaixo dos oceanos é mais magnésio, mais ferro, crônomo, elementos químicos mais pesados fora mais leves, ok? Aqui é um exemplo lá também na Irlanda, também, o Giant Scalseway, que é a famosa calçada dos gigantes, isso aqui é rocha, é tipo basalto, que eu vou mostrar para vocês, onde o som colunário é parecido com o que tem no interior da Terra, então, talvez aqui a gente tenha um retrospecto do que tem lá dentro do planeta. Aí, o Grand Canyon, nos Estados Unidos, é legal porque ele, além de ter representantes da parte interna do planeta, mostrando como que foi acontecendo os fenômenos internos, para todo ele, numa única sessão, tem toda a história da Terra, então, na base, tem representantes do interno e na parte externa, os representantes de fora, que é o processo que os rios fizeram, que os mares fizeram, que os lagos fizeram, da interação da atmosfera com a Terra. Então, o Grand Canyon é, por si só, um livro de geologia, está vendo aqui, se a gente fizer um corte no Grand Canyon, ele tem todas as idades do planeta, da base até o topo, e, está vendo aqui, nesse ponto aqui, pode ter até 1.800 metros de altitude, imagina a altura do sessão, e, é lógico, por isso, os americanos são grandes conhecedores da geologia, e a gente pode considerar que eles são, é lógico que a geologia começou na Europa, mas, por causa do Grand Canyon, eles ficaram bastante entendedores. Outra coisa, para a gente terminar, encaminhando para o encerramento, a gente tem aí, como que é, o protótipo de um geólogo, está vendo, um geólogo tem que fazer campo, eu falei assim, a minha área é geotecnologia, a gente observa distância, mas a gente tem que ir lá no local para verificar se era realmente aquilo. E aí, você tem que levar, ir com uma roupa preparada, bota, porque você anda em um lugar pedregoso, com, eu já andei na Caatinga, tem um, tem um, na Caatinga, na Bahia, tem uns espinhos dentro da Caatinga que furam a bota, pessoal, se você não for com uma bota boa, ele corre o risco dele entrar, atravessar a sua soda, se você for de tênis, é um risco danado, é uns espinhos, mega duro, pode furar o seu pé, então você tem que estar muito bem protegido, com calça grossa, se você for entrar na Caatinga, você tem que estar com calça grossa, manga fechada, além disso, tem que ser protegido do sol, de bicho peçonhento, muito lugar de mata, tem que entrar com perneira para cobra, tem que estar com chapéu, óculos, óculos é obrigatório, porque o sol, na hora que ele bate na superfície do terreno e reflete no seu olho, ele tem ultravioleta, luz ultravioleta, por isso que muitos velhinhos, hoje em dia, têm que operar da catarata, porque eles nunca usaram óculos escuros e enxergaram no céu aberto, então a radiação do sol tem ultravioleta, bate no chão, entra no olho e ela muda a composição do seu cristalino e aí ele vai ficando cada vez mais opaco e aí chega, quando a pessoa fica velha, ela tem que operar do olho e trocar o cristalino por uma lente gelatinosa, então se você não quiser operar de catarata, não saia no sol sem óculos escuros. Outra coisa que a gente leva é o martelo, que é a nossa principal ferramenta para cortar, para bater nas rochas e quebrar pedaços para ver por dentro, a lupa que a gente precisa dos minerais, dos elementos, uma bússola que a gente precisa estar localizado e ainda medir as geometrias locais, acamamento, um monte de objetos, a gente precisa ter um geolocalizador, que é um equipamento de GNSS, ou popularmente conhecido como GPS, porque a gente precisa saber coordenada, altitude, coordenada latitude e longitude e altitude. A gente tem que levar sempre uma cardeneta, porque a gente faz anotações e desenhos toda hora, não tem como não ir, é gastar dinheiro à toa e uma máquina fotográfica, isso é fundamental para a gente ter esses objetos. Aqui é só um exemplo para vocês, trabalho de campo, a gente fazendo em vários lugares, é beira de estrada, em zona de depósito de exploração mineral, beira de rio, aqui é numa região, próxima diamantina, que tem uma rocha que já foi capa de uma revista internacional, que são conglomerados que o pessoal chama de diamantiníferos, então eles atraem gente do mundo inteiro, e é um geopatrimônio, é um patrimônio geológico, é uma diversidade do planeta Terra que está aqui próxima, que registra uma época do planeta de data mais ou menos de 1,7 bilhões de anos atrás. E aqui, esse é um geólogo que todo geólogo tem inveja dele, que é o Harrison Smith, que foi o único geólogo que foi para o espaço, ele foi para a Lua em 72, e foi o cara que mais trouxe rocha da Lua, ele foi lá, encheu a sacolinha, e essas rochas estão todas lá no Smithsonia, nos Estados Unidos, para analisar a Lua. E se perguntar para ele, pode ter certeza que ele vai falar que a Terra é redonda, que ele não saiu de uma Terra chata, não. Outra coisa, vocês também podem ver no Big Bang, eu tinha comentado, o Sheldon odeia geologia, mas ele já dormiu com o livro de geologia, e tem um grande, na Caltech lá, tem um grande amigo deles, que é o professor Bertrand Kimbler, que ele chama de Bert, que é um geólogo que trabalha junto com ele, aí tem exemplo de ele fazendo um trabalho junto, aqui tem um templo geológico na parede, está cheio de rocha no armário dele, está vendo? Aí eles fizeram uma música, uma música sobre geologia, também, composta pelo Bertrand, aí a namorada do Sheldon presenteando ele com cristal de quartzo, aí eles fazendo pesquisa com o meteorito no laboratório do Bert, em convênio com o Leonard, cortando o meteorito para pesquisar de onde ele veio, e aqui o geólogo que talvez vai fazer os próximos trabalhos em Marte, o Perseverance, que chegou lá, esse ano chegou, e esses dias, agora em abril, que começou a voar o Ingenuity, o dronezinho que foi junto com o Perseverance, eles estão fazendo geologia lá, aqui vai ter um programa para a Lua em 24, aqui a topografia da Lua, aqui eu estava falando, o pessoal, a gente pode chamar de astrogeólogo, são os geólogos que vão pesquisar os planetas no futuro, quando começar as viagens por volta de 2040, provavelmente de 2040 para frente, eles vão começar a fazer esse tipo de pesquisa, até chegar, aqui no caso, está vendo? Marquinha na mão do cara aqui, pesquisando, então geologia não tem esse limite, a gente pode estudar infinitamente, ok? E para terminar aqui, só mostrar para vocês aqui onde que a gente funciona, a gente está aqui ao campus onde que a gente está lotado na universidade, aqui a reitoria da universidade, aqui a biblioteca, aqui o nosso centro de estudos de geosciências, o prédio da DAD é esse daqui, então a gente está em uma região, é o campus mais alto do Brasil, fica a 1400 metros de altitude, não tem nenhum outro campus do universidade qual é a altitude no Brasil, ele fica em uma região aparente plana, pertinho, próximos 8 quilômetros da Diamantina, e fica em cima de uma grande, eu diria, o único segmento montanhoso do Brasil, que é a Serra do Espinhaço, que ela corresponde, a Serra do Espinhaço está para o Brasil, assim como os altos estão para a Europa, é o único, como eu diria, feição montanhosa, feição da superfície terrestre, longa e linear da superfície terrestre. Aqui está o nosso prédio do lado, aqui no laboratório, quem for lá um dia, depois que acabar a pandemia, a gente vai receber vocês com, depois eu vou mostrar aqui os contatos, ok, pessoal, acho que, deixa eu ver só alguma coisa aqui na plataforma, aqui, depois vocês dão, eu vou abrir aqui a plataforma só para encerrar, depois vocês vão ver lá, vocês dão uma olhada na plataforma, vão estar aqueles trabalhos, então tem geologia cosmológica, ela está terminada, a geologia exógena e a geodiversidade, elas ainda estão incompletas, então não adianta você ficar buscando muito, está vendo aqui, a gente já entra no módulo 3 da geologia exógena, eu também queria ter mostrado os livros para vocês, mas eu vejo se eu faço isso na próxima aula síncrona, até na biblioteca, entrar na biblioteca da UFJM, na plataforma digital, e mostrar para vocês os links de acesso na plataforma digital, lá de livros, de geologia, até para vocês poderem usar os seus trabalhos, não tem muito material, e aqui no final da nossa plataforma também tem o material. Ok, pessoal, eu acho que eu dei uma passada aqui, eu estou aberto para questões de vocês, de vocês, deixa eu só passar meu... deixa eu desapresentar aqui. Alguma coisa que, vocês têm alguma dúvida, é alguma curiosidade? Foi só uma introdução geral, pessoal, depois a gente vai vendo coisas mais específicas. Eu espero que vocês... É igual eu falei no começo, geologia é uma paixão, às vezes tem que tomar cuidado, porque a gente falar da paixão da gente é sempre tendencioso, mas o ideal é que a gente utilize várias... A multidisciplinaridade também é importantíssima, a gente tem que considerar tudo, a gente não pode ser muito específico, a gente tem que trabalhar com várias vertentes, várias linhas de conhecimento. É lógico que pseudo-conhecimento, pseudo-ciência é um lixo, pessoal, porque ela é motivada por negacionismo, obscurantismo, ela não é motivada por protocolo científico, não é por método científico. Então, igual eu falei para vocês, método científico, porque a ciência, a gente está seguindo o método do que tem mais de dois mil anos, desde a antiguidade da Grécia lá, então tem tempo para a gente usar como argumento. Excelente a aula. Obrigado. Eu não diria nem que foi uma aula ainda, foi uma, diria, só uma intervenção, introdutória, porque você vê uma bagunça que a gente falou, eu não nem consegui usar a lousa com vocês, vamos ver se a gente consegue na próxima aula, é que a gente vai ter muito pouca aula, é presença, eu diria, síncrona, mas eu ainda gosto muito dessa interação, eu, tipo assim, eu sou, eu falei para vocês, eu dava aula de oito horas, eu posso começar a dar uma aula de oito horas, eu vou falando até medir, não tomo nem água, eu não sinto nada, eu só fico falando. Professor, muito boa a abertura, deu para entender quando o senhor dividiu os módulos? Isso, esse era o objetivo mesmo, vocês entenderem as divisões, dessas partes, as dimensões da geologia, e correlacionar com aquela questão também, depois vocês façam uma reflexão sobre a questão de escala e questão de tempo, que é duas outras questões também fundamentais para a gente entender tudo direitinho, entendeu? E que é bem difícil, na verdade, entender isso. Você falou de profundidade, né? Isso. Ou proximidade, né? Quanto mais próximo eu estou, mais detalhe eu consigo ver, quanto mais distante eu estou, menos detalhe eu vejo. e tem a questão também da relação entre um objeto e outro, a diferença de tamanho entre um e outro, né? Essas duas coisas para entender escala ou resolução espacial. E o tempo é o tempo mesmo, né? É pensar que tem um tempo do universo, depois tem um tempo da Terra, depois tem um tempo dos, eu diria, dos animais, né? dos animais primitivos, que é o oxigênio, dos animais modernos, né? Que a gente bota depois do cambriano e depois a época do homem, né? Que é a mais recente, lá você vê de 10 milhões para cá, do homem não, dos homeninos, dos sinos, né? Do homem mesmo, 300 mil para cá só, né? Sim. Então, professor, na geologia, vocês pensam isso em camada ou as coisas vão misturando umas com as outras, vocês vão procurando correlação? É, tudo, os métodos antigos, a estratigrafia que foi herdada daquele James Hunton que eu mostrei, o princípio do uniformitarismo, ela começa sempre com essa camada, por isso, estratigrafia, O estudo dos extratos, né? Camada por camada, tudo que, as camadas da base significam coisas velhas, as camadas do topo significam coisas novas, né? Mas, conforme a gente foi estudando cada vez mais o planeta Terra, a gente foi detectando que nem sempre essa relação era, eu diria, factível. Porque, primeiro, primeiro que tem um outro princípio, que é o princípio do caos, né? Porque, se o uniformitarismo faz assim, de tempo, água mole em pedra dura, tanto bate até que for, eu vou depositando sedimento, pouco a pouco, todo ano, até passar milhões de anos. mas, entretanto, tem épocas no planeta que aconteceram catástrofes, né? Ou movimentos caóticos, tipo meteoro, avalanche, um monte dessas coisas. E isso produz uma, diria, uma mudança abrupta no processo. Então, eu posso ter um monte de camadas que depositaram durante 50 milhões de anos, e, de repente, eu vou ter uma única camada que depositou em uma semana, por exemplo. Então, essa é uma coisa. Outra coisa também é que a tectônica que faz a terra ficar, que faz as placas mexerem na sua superfície, faz com que umas placas se confrontem com as outras. E, quando uma placa se confronta com a outra, elas sofrem processos de deformação, ou seja, igual um carro, quando choca com o outro, ele bate e fica amassado, dobrado. Então, essas rochas também, elas ficam amassadas, dobradas. E aí, o que acontece? Você pode fazer coisas mais novas ficarem por baixo da coisa mais antiga. Você inverte a estratigrafia. Você faz as coisas virarem. Ou, então, você pode pegar uma coisa e jogar para dentro da outra. Então, aí são vários tipos de processos que acabam tendo. Então, tudo começa com o extrato, como você falou, mas, hoje em dia, a gente sabe que é muito mais complexo do que isso. Verdade, professor. Tem camadas só erguidas, que antigamente estavam mais abaixo e agora estão no topo. Isso. encontradas às vezes em altos fumes de montanhas, resquícios de animais marinhos, fósseis de animais marinhos. Isso é interessante demais. Isso. Essa palavra que você usou mesmo é uma ótima palavra para explicar isso. Soerguimento, alguma coisa que foi tirada de baixo e acendida. E, contraposto a ela, tem o que a gente chama de subsidência, que é alguma coisa que desceu. Sim, sim. Então, você é da área de geologia? Eu sou geógrafa, mas eu fiz uma base muito boa de geologia na UFMG com Lúcia Fantinel, Adolfo Forne, os geógrafos lá. Fiz optativos na geologia. A Fantinel tem muitos livros nessa área de geologia geral, geoconservação, O Hornel foi orientado de uma professora, foi orientador de uma professora aqui, da Soraya. Ele é, acho que é da área de mineralogia, né? Ele é. É, então. Legal, legal que a UFMG é uma boa referência nisso, e o pessoal da geografia lá da UFMG estão sempre em contato, estão no mesmo edifício, né? Em alguns casos. É, tinha só geografia e geologia, depois veio o turismo, mas era geografia e geologia. Inclusive, você falou que o terciário não estuda, não se entende mais como terciário, eu vou ter que jogar fora o que eu aprendi. É, se você for na... Não, não é que joga fora, é porque essas nomenclaturas, elas passam por revisões, né? Elas frequentemente passam por revisões. Tem a UGS, UGS, que é a International Union Geographic Society, desculpa, geológico society, que define as camadas geológicas, né? Então, ela muda, ela mesmo, se eu pegar a carta do tempo geológico mais recente, você vai ver lá Paleógeno e Neógeno, que era antigamente chamada de terciário. Então, deixaram de usar essa terminologia. O pessoal de estratigrafia sabe explicar bem por que não usar mais o terciário, né? Eu não sei te explicar muito bem por que isso não, por que deixou de usar o terciário e ainda manteve com a ternária, porque com a ternária ainda mantém ainda. O ideal é ter tirado os dois, né? Agora, tem uma explicação boa para isso. Vários nomes mudaram, né? E, ultimamente, eles têm uma intenção de acrescentar um novo período chamado de antropoceno também, né? Depois eu vou compartilhar o link dessa carta do tempo geológico. Eu vou botar o link para vocês lá da entidade, uma entidade sediada fica na França, né? Que vai dar nomenclatura. Para todas essas nomenclaturas, todas elas têm entidades, né? Que dão as... que criam essas nomenclaturas e definem. Não é tão bom quando a gente fala. A gente tem a obrigação de seguir o que está valendo no momento, né? Mas é... Mas o mais importante é você saber a data mesmo, né? O contexto. O resto é uma questão de nome mesmo, né? É igual o nome de rua. Assim, sobre arqueologia e geologia, você sabe falar das aproximações mais comuns, assim, possíveis entre essas duas áreas? Então, sim. Eu tenho até um colega que trabalha um pouco com isso, que é o Paulo Simões. E ele, na verdade, ele trabalha com a geotecnologia de cavidades que têm registros arqueológicos. No caso deles, antropológicos, né? Porque ele trabalhou muito tempo no parque lá da Serra da Capivara. Então, eles ficam mapeando os condutos digitalmente para identificar onde que tinham esses restos arqueológicos e antropológicos desses... Tanto os objetos desses seres humanos antigos, né? Quanto os resquícios deles mesmos, né? Então, é... Eu não sei a gente dizer como entra propriedade, não, mas se existe uma relação do tipo de sociedade com o tipo de geologia que tinha disponível, sabe? Eu sei que, normalmente, essas civilizações, elas habitavam regiões que eram mais fétiles. Então, se é mais fétil, tem... Provavelmente, tem um fator geológico envolvido, né? Tem que ter água também, então, tem outro fator geológico, né? Tem a questão também de altimetria, proximidade da costa, né? Tem a questão dos condutos, onde que eles habitavam, né? Enfim, agora, tem essas arqueologias tipo mais modernas, Tipo estudo egípcio, Estudo de tumbas egípcios, essas, talvez, relação com a geologia tenha quanto algum elemento que eles utilizavam para embalsamar as múmias, né? Algum tipo de material que eles usavam para fazer o caixão ou a lápide dos faraós, os objetos metálicos, né? Ver que tipo de metal que eles usavam, se era basicamente ouro, se eles usavam platina, paládio, né? Pedras preciosas. Relação sempre vai ter. A gente vai ter que saber qual o tipo de relação que é, né? Se está ligada ao subsídio de vida dele, né? Ou seja, os meios de alimentação e sobrevivência, tipo água, comida e habitação, né? Ou também as coisas, eu diria, supérfluas, né? Joias, metais, tipos de embalsamento ou urnas, né? Coisas que eles usavam para guardar objetos. Sempre vai ter algum... Porque quando a gente trabalha com a geologia, a gente trabalha com mineral, rocha, né? E você vai ver que desde os humanos mais antigos, sempre a gente tem casos aí de Borax, dos árabes usando Borax, né? Relatas aí. O caso aí é relatado. Muito antigo, né? A gente tem os primeiros estudos de mineralogia, eu vou mostrar na próxima aula, no século XV, né? Do George Agricolas, né? Um cara que mexia lá na Europa. Então, ele já fez um estudo, não era só curiosidade. Ele fez um tombo do estudo mineralógico em 1400. O Brasil nem era descoberta ainda, entendeu? Então, mineralogia é um negócio muito antigo. Os gregos estudavam muito isso, os árabes, né? Então, provavelmente há sim. Hoje em dia existe relação em todas essas áreas, né? O professor, eu gostaria de saber se você tem alguma indicação bibliográfica de trabalhos desses trabalhos de campo que você falou do entorno do aluno, né? Por exemplo, é porque esses trabalhos de campo são sempre muito difíceis, sabe? A gente tem que estar sempre em conformidade com a escola, com o professor que vai perder a aula, essas coisas todas. e às vezes tem alguma indicação de trabalho que conseguiu mais ou menos reunir, né? De maneira interdisciplinar, de uma forma mais, assim, sei lá, um atlas geológico da cidade ou algum só trabalho de campo. Você falou que um folheto seria interessante fazer, né? Um guia, um guia de campo ilustrado. Às vezes, esse guia de campo ilustrado pode ser em contato com um professor de redação portuguesa, essas coisas que eu quero saber, se existe algum exemplo. Porque aqui na minha região, eu moro na roça, né? E na minha região tem muitos barrancos com stone lines possíveis, beiradas de estrada com outra coisa. São terrenos, eu acredito, muito, formações muito antigas. É que eu acho que chama formação salina, se não me engano. Sei. Você está perto de Arasô, aí, por aí? É, sim. Aqui faz parte da região de Minas Novas. Ah, tá. Sim. Você tinha falado de... A gente tem que fazer uma busca, né? Provavelmente, nesses grandes centros, né? Tipo Campinas, BH, USP, o FNB, esse pessoal, eu acho que eles devem ter gerado algum material, né? didático para esse tipo de atividade. Eu acredito, não sei te dizer com certeza, não, porque o pessoal da Unicamp trabalha sempre com isso, então eles têm um periódico, depois eu vou compartilhar o link do periódico na plataforma, aí você pode procurar lá, chama Terra Didática. Eles sempre publicam trabalhos com essa característica. então, agora, isso provavelmente vai ter um modelo para cada local, né? Agora, depende da gente... Agora, os protocolos, eu diria, os protocolos gerais, esses podem ser bem genéricos, né? Servir para várias áreas, né? Como fazer. Agora, eu tenho que procurar, eu não sei te dizer de cara assim, eu já participei e já fiz um para um curso que eu falei no começo desse teia do saber, mas a gente fez e usou só naquele curso, acabou não sendo publicado, a gente fazia aquela... a gente... como eu sou da área mais de ciência aplicada, a gente nem... na verdade, nem publicava as coisas de ensino e ciência, de autociência, sabe? Aliás, foi até um pecado, né? Porque a gente não tinha muito esse viés. Depois, eu fiquei um pouco desligado dessa área de ensino e de autociência, o ideal era até recuperar isso e publicar isso, né? Agora, tem um trabalho, por exemplo, a gente tem um colega aqui do meu departamento que montou um experimento, até está na terra didática, dentro do próprio campus, que ele foi para essas regiões todas aqui, provavelmente tem até região, rocha da sua região, ele espalhou pedaços de rocha pelo campus e os alunos fazem uma espécie de joguinho, né? Para encontrar essas rochas no campus e aí eles têm lá um QR Code, né? Agora, o ideal... Quem é o colega? Às vezes eu procuro pelo trabalho Ah, está na terra didática, ele chama Matheus Puschenbeck, ele é o nome do autor, né? É uma coisa um pouco mais específica do que você precisa, sabe? Porque ela entra numa geologia um pouco mais elaborada, né? No teu caso, eu acho que você precisaria bolar mesmo, no caso, um guia de um roteirozinho prático, né? Adaptado à tua região, identificando os pontos de... o que a gente chama de pontos de apoio, né? Identificar... Por exemplo, pegar onde você está dando aula e ver se você pode sair até quantos quilômetros da escola, né? E ali, naquela região, tentar identificar alguns pontos clássicos e, a partir desses pontos clássicos, criar um roteirozinho para eles, entendeu? Então, igual você falou assim, você tem um ponto lá que tem stone lines, né? Então, você achou uma stone line bacana, ali vai ser um ponto. Você pode botar um ponto também de... de que a gente chama de... Onde que o rio faz aquelas curvas que dão aqueles bancos de areia? Um daquele dá um ponto também. Você pode botar um ponto de solo clássico, né? Solo vegetal. Pode pegar um outro com outro tipo de afloramento, né? Aí, no Minas Novas, é bem diversificada a geologia. Dá para encontrar muita coisa diferente. Eu não sei te falar só de cabeça aqui, mas se eu te mostrar o mapa geológico de Minas Novas, você vai ver que tem muita turmalina. Sim, sim. Aqui é turmalina, na verdade. Aqui tem muita canga laterítica, que eles chamam... E giz. Eles chamam de giz, mas eu sei que é um sedimento bem típico. Daqui só. Não tem muito lugar. Sei. A canga é uma crosta ferroginosa que dá... que é dura, que dá sobre o solo, né? É isso? Isso mesmo. Ela dá... É uma casca por cima e todos os outros minerais foram solubilizados, né? Foram transportados. Isso. Isso mesmo. E o legal que tem esse... Indo para a turmalina, tem aquele rio, aquela ponte que se atravessa, que ela fica lá no baixo do vale, né? É um descidão, atravessa... Naquele rio tem umas rochas fantásticas. Para a suaí. É. Tem umas rochas fantásticas esculpidas pela água. Umas rochas cinza escuro. Sabe qual rocha que é? É sei sim. Sei. Ali é um outro ponto clássico também. Ali dá para falar de erosão, né? Porque aquela rocha foi produzida... Aquele formato de rocha foi produzido pela combinação água com sedimentos, né? De tanto água mole de tanto bate até que fura, né? Além disso, dá para falar também que os compostos ali daquela rocha tem muito elemento ferromagnetiano, por isso que é uma rocha mais escura, né? E tem que ver também a idade da... Provavelmente é uma rocha antiga, ali. Eu não sei te dizer a idade... Então dá para falar... Tem a questão cronológica, composicional e a questão de erosibilidade, né? A geologia exógena, né? Era uma coisa que eu acho que eu não falei hoje com vocês, tinha naquele slide de aula. Em geologia, você tenta pensar em três coisas para simplificar a sua tarefa. Você pensa em composição, pensa em geometria, né? E pensa em tempo. Em composição, você vai pensar em qual elemento químico você tem ali, né? Porque dependendo do elemento químico, muda a história. em geometria, você vai pensar na forma dos objetos, né? Se são objetos planos, rugosos, dobrados, né? Se eles são porosos ou compactos, né? Então, porque isso vai indicar o tipo de mineral e também vai indicar, pode indicar temperatura e pressão. E, por último, o tempo, né? que você vai ver a escala do tempo que vai depender, assim, tudo que está embaixo normalmente é mais velho, o que está em cima é mais novo, tem análise biológica, tem análise isotópica, né? Essas três coisas, né? A estratigrafia, a gente usa ela muito para analisar o tempo, né? Igual o Rodrigo perguntou. Então, quando a gente faz essa... Você parte dessas três coisas, né? Composição, geometria e tempo. Depois, você vai partindo para sub-divisões de cada grupo desse. Mas eu acho que não sei o quê. Por que você não faz, não propõe para o teu grupo fazer esse guia aí? Ótimo. Se alguém quiser comigo, vai ser ótimo. Com sua ajuda, vai ser excelente. Um TCC. É. É. O ideal é vocês usarem esse recurso aí para fazer. O legal é que a ideia, como eu tinha feito para a prova clássica, o Claudio tinha conversado que o negócio é mais dinâmico, eu achei também mais legal. Eu achei bem mais legal e é bom que vocês podem utilizar. Uma prova, você faz a prova e ela... Aí que é o negócio. Depois que sai a nota, adeus prova, né? Mas um trabalho desse tipo, você pode usar na sua vida, no profissional, depois, né? Que é o objeto do curso, o objetivo do curso, né? Professor, vou fazer uma... Fique perguntando... Mas, assim, como que... Por exemplo, você que é da área de geologia, já aprofundada e tal, como é que você percebe a geografia enquanto ciência? Porque imagino, deve ter, às vezes, uma interação, né? Deve ter uns confrontos, conflitos. E também, assim, quando que você conseguiria, enquanto geólogo, falar para a gente, quando termina o conhecimento e começa o outro, entre geografia e geologia? Essa última é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Eu acho que... Então, é o que eu te falo. Eu não sou a melhor pessoa para responder isso, né? Talvez o Cláudio, porque o orientador dele é um geólogo que trabalha muito nessa interface. Então, ele deve ter recebido muita influência disso. Agora, eu sou... Como eu sou oriundo da UFOP, né? Da Escola de Minas, de Ouro Preto. Tem o Claudio Schlier. O Claudio Schlier. O senhor conhece? Conheço, conheço. Então, ele é um geólogo muito humano e sabe bem falar disso. É, o Claudio Schlier é o cara... É, o Claudio Schlier trabalhou com várias áreas já, né? Ele... O Claudio Schlier é um cara que está há muito tempo na... É um cara já até velhinho, né? Ele já estudou... O Claudio Schlier já estudou até geologia clássica, já trabalhou com amianças. Mas, eu já vi umas lives dele aí, né? Ultimamente. Acho que ele é de uma entidade dessas, né? Se eu não me engano. É, ele já fez parte até do governo Dilma, eu acho, não sei, numa área dessa. É, eu acho que ele já fez parte do governo mineiro aí também, secretário de Minas e Energia, alguma coisa de Minas. Enfim, agora, então, como eu te falei que eu nasci na engenharia, né? Eu sou engenheiro geólogo, nasci dentro da engenharia. A gente pensava muito a geologia do ponto de vista da exploração mineral. Hoje, eu já penso até diferente, né? Era muito voltado para a exploração mineral, né? Produzir minério, produzir minerais, oriundos de ocorrências de minérios, né? E aí, a gente, quando eu fiz a graduação, eu não tive nenhuma... na UFOP, nem tinha geografia na época, eu não tive nenhum contato com a geografia, né? Quando eu fiz vestibular, eu sou da época do vestibular, então, eu gostava muito de geografia, mas eu não... A minha geografia, na minha época, não tinha geologia. Então, quando eu entrei para a geologia, eu achava que era outra profissão e que não tinha absolutamente nada a ver com geografia, porque a geografia que eu tinha visto no ensino médio não tinha nada de geologia. Aí, beleza, quando eu fui fazer pós no Unicamp, lá eu entrei no instituto que nem o FMG já, onde que a geografia está junto com a geologia. Aliás, era o único... Durante muito tempo, o aluno lá, ele entrava para geossciências, depois de um ano que ele escolhia se ele queria fazer geologia ou geografia. Então, lá eu tive muito contato com o pessoal da geografia. Porque a gente ficava no prédio da pós e eu tinha muito amigo da geografia. E tinha gente da geografia. Aí eu comecei... Naquele momento, eu comecei a perceber, coisa que eu não sabia antes, é que tinham várias geografias. E era muito notável que tinha dois grupos principais, os geografistas humanos e os físicos. E eu percebi, lá no Unicamp, no começo do século XXI, que eu percebi que existia uma espécie de conflito entre esses dois grupos. O grupo da geografia física e o da geografia humana. O pessoal da geografia física fazia coisa mais parecida com a gente. O pessoal da geografia humana fazia coisa mais parecida com a filosofia, com a sociologia. Isso é o que eu comecei a perceber. Agora, conflito, eu não acho que havia. Eu, pelo menos, nunca percebi que havia. porque pareciam que nunca percebi concorrência. Enquanto, por exemplo, até que na parte, quando começou a chegar o geoprocessamento, o sensoramento remoto, os geógrafos físicos também caíram muito nessa área. Mas o produto deles era bem distinto do produto da geologia, então não gerava concorrência, de fato. Então, eu trabalhava em harmonia. Eu era no laboratório de informações geofrenciadas. Tinha geógrafos. Eu trabalhei com muitos geógrafos no funcionamento remoto, geoprocessamento ali dentro, e a gente se ajudava. Um ajudava no trabalho do outro. Então, nunca teve muito, nenhum tipo de conflito. O pessoal da humana, eu tive amigo, que era da geografia humana. Eu achava legal, porque, no caso deles, eu aprendia mais do que podia ensinar, porque eles conheciam todos esses focôs, todos esses grupos de filósofos, eles tinham o domínio do pensamento epistemológico, coisa que a gente não tinha a menor ideia. Então, a gente, eu considero, é como se eles fossem outra profissão totalmente diferente. Eu tinha essa percepção. Então, o que parecia, o que eu concluí, assim, a tua pergunta, eu acho assim, eu achava assim, que o geógrafo, o uso da geografia física, parece que eram, a sensação que eu tenho, que eles eram uma parte dos geógrafos que apartaram daquela geografia clássica e migraram para uma área, assim, um pouco mais nova que era o geoprocessamento, porque estava surgindo um monte de oportunidade, né? E o pessoal da geografia, no começo do século, reclamava muito por falta de oportunidade de emprego. E quando surge o geoprocessamento e o saneamento remoto, começou a abrir muitas oportunidades para o pessoal dessa área. Então, começou a, muita oportunidade para a geografia física, né? Então, isso eu comecei a perceber. Agora, trabalhar em conjunto, agora, eu te falo assim, trabalhar em conjunto é coisa muito rara, muito rara. Eu conheço muito poucos exemplos, assim, de trabalho, eu não sei dizer, não sei se é por causa que a linha, a linha de pensamento, né? Ou a linha de postura é muito diferente. diferente, e eles acabam não se combinando, né? Eu não sei te dizer aí por quê, mas eu acho que não existe conflito. Onde que começa a uma e onde que termina a outra, também não sei te dizer, porque eu acho que é igual, talvez não exista esse limite, igual você está querendo saber, porque o propósito da geologia, eu acho que não é o mesmo propósito da geografia, é isso que eu entendo, o propósito da geografia, acho que ele está muito mais ligado com, eu diria que ele é mais imediatista, talvez, sem pensar em capital, mas ele é mais imediatista por quê? Porque ele precisa produzir mais produto, produto para o ser humano, para a vida do ser humano mais rapidamente. O do geólogo, ele geralmente, ele nem tem como ele ser imediatista, porque ele não tem como fazer trabalho de geologia rápida, primeiro, você precisa de análise química, física e tal, e além disso, ele vai ter duas vertentes clássicas, ou ele vai ser um trabalho fomentado por recurso governamental, então, ele provavelmente vai ter respaldo social, ele vai ter produto de aplicação social, mas ele vai ter, ele vai ter mandado de um tempo e vai ser financiado por recurso público, ou ele pode ser financiado por recurso privado, aí ele vai ter outra natureza, ele não vai ter nenhuma responsabilidade social, e ele vai ter, ele vai ser um pouco mais imediatista, e ele vai ter aplicação muito específica no que aquele determinado capital deseja, sabe? Isso, por exemplo, esse viés do capital, eu não vejo muito, não vejo muito geógrafo atuando nesse campo, e no outro campo da geografia física, parece que é um pouco mais parecido com isso que eu te falei, que é da geologia, que obtém recurso para pesquisa e produz resultados que podem ser aplicados socialmente, aqui no caso da geografia, eu acho que o resultado é aplicado mais rapidamente, e no caso da geologia, leva um pouco mais de tempo. É que a geografia, acho que a geografia, ela conversa um pouco com outras áreas, tipo sociologia, história, filosofia com mais facilidade, e a geologia conversa com outras áreas, tipo física, matemática, química, com mais facilidade. Eu não tenho como falar de geologia sem falar de química, geologia é química pura, não tem geologia sem química. Então, eu acho que talvez, se fosse para diferenciar geologia e geografia com uma única palavra, eu falaria química, geografia não tem e geologia tem. Não, ficou, dividiu bem uma linha em química. É, eu acho que a química separa bem essas duas dimensões aí. Agora, tem essas outras complexidades. Depois é bom você fazer sua pergunta para o Cláudio também, o Cláudio deve ter outra resposta, porque o orientador dele é geólogo, o outro professor que trabalha com ele, que é o Pedro, também é geólogo. Na Unicamp, todos os professores de ensino de geosciência a maioria são geólogos, né? E eles advogam muito a combinação das duas tarefas, da geografia e da geologia. Aliás, o Cláudio já até trouxe ele aqui para uma aula magna, foi até legal. isso é interessante saber mesmo, assim. Bom dia, bom dia. Bom dia. Oi, professor, gostaria de fazer uma pergunta. Já coloquei aí nos comentários se tem algum, alguma escala do tempo geológico atualizada e de forma, assim, bem parecida à idática. Didática, eu não sei o que dizer. atualizada tem sim. Ela está na USGS. Igual eu falei para a Aline, eu vou ver se eu compartilho o link com vocês lá na seção de, provavelmente vai estar na seção de Jodiversidade, ou então vou botar na biblioteca os links interessantes lá. Aí você vai, pode ir lá e você tem a chance de baixar ela em... Você pode baixar ela em JPEG, em PDF, ela tem até versão em português, tem várias línguas, entendeu? Então, eu vou colocar lá, você vai ter. Ela é a mais atual. Eu acho que talvez seja do ano passado, eu recebi uma esses dias. Eu tenho, eu compartilhei com vocês lá o link do meu Facebook. Eu acho que quando ela foi lançada, eu compartilhei no meu Facebook, mas eu não lembro, mas o Facebook é uma loucura, você sai compartilhando tudo, você nem grava as datas. E para fazer busca por data, ele não é muito útil para isso. O Facebook é muito uma página social, não é uma página para publicação de ciência. Eu uso ela para publicação de ciência porque eu usava blog forte, mas blog ficou... A Google não oferece mais suporte para aqueles blogs, então eles não evoluíram nada na interface dele, então eu parei de usar blog. E quase ninguém mais entra em blog, o pessoal só entra em Facebook ou em Instagram. O Instagram é muito frenético, então o Facebook e outros. O Facebook eu tenho muitos grupos, então chega mensagem toda hora que eu vou postando. Mas eu acho que não deve ter dois ou três meses que eu postei uma atualização da Carta Geológica Internacional. mas eu vou colocar lá e passo um recado. Você tinha perguntado aqui, Valdir, acho que tem um monte de perguntas aqui, tinha que ter uma assessoria técnica. Bom dia, professor. Bom dia, Sueli. É Sueli. Pode falar, Sueli. O senhor estava respondendo o Rodrigo e eu achei muito interessante e eu fiquei pensando, eu fiz geografia na região do Peruassu, em Januária, né? Então, e lá os nossos professores, tanto de geologia quanto de geomofologia, eles têm essa formação em geografia, mas aí eu percebia essa paixão com a geologia e a gente realmente não tinha muitos trabalhos, a gente tem lá um espaço, uma área, né, muito boa para pesquisa e a gente não tem muito essa aproximação mesmo de todos os professores, né, da geografia humana com essa geografia física aí, que poderia aproveitar mais. Aí, no período do TCC, por exemplo, que dá para a gente fazer uma pesquisa muito boa, a gente, eu percebi que ficou meio assim, ficou vago, né, ficou, poderia ter feito mais e não fiz por essa falta. Então, a gente percebe isso sim, quando a gente vai lá fazer a pesquisa, fazer o passeio, as visitas, né, os trabalhos de campo, que a gente tem o professor ali explicando o que é uma andolina, o que é um travertino, o que é uma estalactite, e poderia estar mais professores juntos, né? então, eu percebi isso aí na sua explicação, muito boa mesmo, muito boa. É, então, o que você falou aí, dolina e travertino são feições, né, são fenômenos, né, de zonas de rochas carbonáticas, né, do tipo que são rochas que sofrem dissolução por percolação de água, né, a água percola nessas rochas carbonáticas, elas são, de certa forma, dissolvidas, são dissociados os elementos, né, e aí a região sofre uma, igual o que acho que foi a Aline que tinha falado, de subsidência, né, a região sofre uma, eu diria, um enfraquecimento e o sofre uma subsidência, porque se aquele material está sendo dissolvido, ele vai sendo levado para outro lugar e aquele lugar vai ficar um vazio, aí chega uma época que o teto abate, né, sofre uma subsidência primeiro, depois abate, e ali forma-se uma dolina, né, que é esse buraco, né, no teto. Geralmente, o topo da dolina é uma região plana, né, porque é de rocha carbonática, um solo, é um solo cor de, parece coloral, não sei se você lembra mesmo, parece coloral moído a terra, né, um vermelho, uma ronzada esquisito, né, aquele coloral que eu falo é urucu moído, né, e aí, aqui o negócio abate, e lá dentro do conduto, geralmente, tem locais onde que deixa os condutos, né, subterrâneos, e dentro dos condutos subterrâneos, a água que vai percolando pela parede forma essas impressionantes formações geológicas que é os travertinos que você falou, né, que são a, ou seja, a deposição da, dos materiais calcários, carbonáticos, que foram trazidos pela água que foi, que tinha dissolvido a rocha no momento, né, levou e depositou no outro, né, então acho que é mais ou menos esse processo, talvez a gente fale um pouquinho disso lá em geologia exógena, né, que é um processo exógeno, mas a gente não vai ter tempo para entrar em detalhe, porque essa é quase que uma área específica, né, que a gente chama de, se for, é uma germopologia, mas se a gente for estudar ela a fundo mesmo, a gente entra na espelhologia, né, e aí você entra numa infinidade, tem uma infinidade de processos para formar dolina e para formar travertinos, são vários processos diferentes e particularmente a tua região é uma das principais regiões do país com esse tipo de fenômeno, né, o Vale do Peru Açú aí, que é cortado pelo São Francisco, né, que tem uns cênons aí que cortaram grandes pacotes de rocha carbonática, deixaram várias, eu diria, condutos, né, nessas rochas que tem nos paredões que estão adjacentes ao São Francisco, e provavelmente tem gruta ainda que nem foi descoberta ainda, né. É verdade, lá na região do parque agora são 57 cavernas o que já está aberto, e nem todas ainda foram visitadas, né, tem muitas que não foram descobertas, e outra coisa, professor, eu, na época, eu e mais umas quatro pessoas optaram por fazer o TCC nessa região, né, fazer uma pesquisa, fazer um trabalho mais elaborado, e o meu orientador, que era o professor de, ele era engenheiro também, né, inclusive ele é do IEF, funcionado do IEF, engenheiro florestal, e apaixonado com essa área também, né, com esse estudo, mas depois ocorreu um, por um motivo não sei qual, eu tive que, nós precisamos, né, na época, trocar de orientador, ele saiu da faculdade, e a gente não conseguiu fazer essas pesquisas, mas ela é muito interessante, então, assim, nesse trabalho que a gente vai fazer aí, se a gente puder inspirar nos passeios, nas práticas que a gente já fez lá, a gente pode usar? Eu acho que sim, sim, desde que você construa bem documentado, né, o material, né, seguindo essas propostas de trabalho, bem fundamentado com a geologia, eu não vejo por que não, é um tipo de estudo, eu acho que é legal isso, o interessante é que vocês procurem um tema que esteja muito bem relacionado com a vida cotidiana de vocês, né, para que não fique só um trabalho para um curso, mas que fique um trabalho até para uma vida profissional, né, você possa aplicar até para a escola, depois pode ficar para a escola, o ideal é, aqui no Brasil a gente tem muito uma cultura do imediatismo, mas eu vou fazer daqui para aqui agora, né, e por isso que a gente nunca desenvolveu direito, né, porque a gente não pensa, quando você entra numa, quando eu estou dentro de uma, por exemplo, eu vou dizer o meu caso como exemplo, eu estou produzindo um material aqui enquanto eu estou na universidade, eu estou produzindo um material que ele tem que ser da universidade, entende, se eu sair daqui algum dia, o material tem que ficar aqui para ser no futuro, porque eu estou fazendo um material que está estudando a região aqui próximo, então tem que ser, ficar aqui para ser utilizado por outros, para quem vier depois de mim, né, então eu acho que assim, as propostas, elas seriam interessantes se elas fossem de posse institucional e não posse pessoal, e no Brasil tem muito uma, o que a gente chama de patrimonialismo, né, não sei se vocês sabem, patrimonialismo é quando se confunde a propriedade privada com o bem da União, né, essa confusão entre uma coisa e a outra, e eu vi casos, já, por exemplo, eu vi um caso na, por exemplo, de um professor, já vi professores lutando, ele tinha mudado de universidade, aí ele abriu o processo para levar o que ele tinha conseguido, entendeu, ah, ele estava na universidade e ele tinha conseguido um laboratório, ele que foi para outra universidade pública e queria levar o laboratório para lá, tipo assim, eu também entendo ele, porque às vezes ele deu um trampo danado, fez um trabalhão, e aí ele, né, mas a questão é, o problema é que se ele leva, ele coloca o privado acima do institucional, então, eu acho que o institucional tem que ser preservado até para que a instituição dure, porque senão essas instituições não vão durar mesmo, qualquer coisa que o governo vai querer acabar com ela, ela acaba, vira um coleião, igual o professor de escola particular, ele está ali enquanto o salário interessa para ele e o serviço dele interessa para a escola, pode ser acabar a qualquer momento, a gente que está na escola pública não é igual, eu não estou aqui pelo salário, lógico que todo mundo precisa de salário, mas eu não estou aqui só pelo salário, eu estou aqui para fazer a instituição crescer, é esse o maior objetivo, quando a instituição me contratou, ela me contratou para agregar meu conhecimento ao portfólio dela, é a instituição que tem que estar ganhando com isso, porque eu posso morrer, por exemplo, mas a instituição tem que reutilizar a minha experiência depois no seu portfólio, isso no caso de uma empresa capitalizada não é, isso não se realiza, então nesse caso eu acho que é interessante que a gente produza esses materiais para deixar para a instituição, então no seu caso eu acho bem interessante você usar, porque primeiro que é um caso exótico, peculiar, representativo no Brasil, e se você tiver uma cidade, você é de qual cidade mesmo? É de Januária? Eu estudei em Januária, hoje eu moro em Salinas, mas a gente então é um caso, essa região toda é muito rica, o norte de Minas é uma região que ficou esquecida durante muito tempo, e ela tem muitos monumentos geológicos, muita coisa ainda vai aparecer, você vê, o Parque do Teruaçu, tem a região de Grão-Mongol, tem essa região de Minas Novas com cidades históricas, ainda tem muitas outras que eu não conheço, então tem muita região que precisa ser desvendada, você conhece a parte de Araçuaí, provavelmente com esse polo de lítio de Araçuaí, alguma coisa pode ser que modifique. O que será que estão planejando, professor, com isso? O problema é que eles pensam só no lucro, não pensam nas pessoas, porque tinha que ter um planejamento para desenvolvimento local, mas pode ter certeza que por enquanto é só pensar em quem vai lucrar, esse que é o mal. Porque o ideal era já pensar, já que o polo de Araçuaí vai desenvolver, a gente tem que pensar, então temos que melhorar as escolas da região, temos que melhorar a atividade cultural, vamos fazer teatro, vamos fazer cinema, vamos fazer museu, será que estão pensando nisso? Duvido, Brasil patrimonialista e muito individualismo, muito imediatismo também, um lucro muito a curto prazo, eu vou, sugo tudo e não deixo nada para ele, por isso que eu falo muito, eu combato, eu estou em uma região de zona de garimpo, tem muito garimpeiro, a gente recebe muito garimpeiro que vem na universidade perguntar se o negócio vale, se não vale, e tipo assim, eu não sou a favor do garimpo por um único motivo, porque até hoje eu não vi nenhuma zona que tem garimpo que melhorou a qualidade de vida da região, todo lugar que eu fui que tem garimpo, o lugar é pobre, a educação é precária, tem prostituição, eu já estive ali perto de Itabira, já fui no garimpo de Cantuerana, entrei dentro do garimpo, eu percebi lá dentro a prostituição e tráfico de drogas era quase que de praxe, ou seja, o melhor valor das pedras mesmo não fica com o povo do local, vai tudo embora, tem um atravessador que vai lá e que fica com lucro, entendeu? Então, e o que o governo faz para fazer contraponto nisso? Nunca fez. Aqui em Diamantina, eles vieram aqui para o Vale de Equitinhu, região de Maria Nunes, ali em Aê, eles destruíram o Jequitinhonha, destruíram. Se você olhar na imagem de satélite que a gente chama do time-lapse do Google ali nos últimos 30 anos, você vai ver a destruição que foi feita na faixa do Arutuai. Aí você... Professor, só abrir um parênteses, naquela região que você comentou aí do conglomerado, Galho do Miguel, essa região eu já estive aí, não tem um garimpo também lá perto, até ameaçando esse patrimônio geológico aí, ou não é lá, não sei, ou veia, talvez? Tinha, tinha ali, tinha, mas acho que hoje não tem mais não, acho que não estava saída mais, essa foto que eu te mostrei, ela ali era um garimpo até pouco tempo sim, agora desde que eu estou aqui não tem mais ninguém garimpando lá, acho que nos últimos 10 anos não tem mais nada, Ah, tá, eu estive lá no início dos anos 2000 e tinha, é, então, provavelmente começou a recuperar muito pouco aí a galera não compensa, a galera desiste, né, mas provavelmente é. Agora, tem um amigo meu, um colega, um outro colega aqui que tem tentado transformar esse lugar daquelas rochas ali num patrimônio geológico, sabe, transformar numa espécie de monumento, né, a céu aberto, né, que a prefeitura tomba o local e deixa pra visitação, pra professor levar à escola, né, agora, pra fazer isso, você precisa ver como que é complicado, é complicado demais, porque a propriedade privada no Brasil, ela é quase que intocável, aqui no Brasil, propriedade privada, nem o governo pode tocar a propriedade privada, a não ser que for de pobre, né, se for de pobre, assim, a mineração chega lá por que de pobre ele pode tocar? Porque de pobre eles dão dinheiro, eles pagam, falam que vale pouco, porque é de pobre, então não vale nada, então eles pagam o dinheiro que o cara acha que vale e tá comprado, né, agora de rico, ninguém não desapropria, não faz nada, porque o rico vai botar muito valor na propriedade dele, o Estado não vai poder pagar, aí vai ter um processo danado, além disso, quem tá dentro do Estado é rico, né, deputado, todos eles são ricos, políticos, todos são ricos, e aí, então, e outra, é como se a propriedade fosse tipo assim, aquele, o Deus mida, né, não toque aquilo, então, esse é outro problema no Brasil também, você vê, até pra gente transformar esses monumentos em proteção, é muito difícil, muito difícil, e agora os caras ainda estão deixando, fazer isso com reserva indígena, não sei se vocês têm visto, permitindo garimpo em reserva indígena, então, se fora já não tinha controle nenhum, imagina dentro da reserva, e outra, como é que vai, vai recuperar essa, esses problemas que eles estão sendo, não se recupera, não é outro governo que vai recuperar, esse negócio vira quase que uma coisa de Estado, as questões no Brasil são muito complicadas, por essas questões que eu estou falando para vocês, muito patrimonialismo, muita, eles falam assim, tem que desburocratizar o Estado, não, tem que, na verdade, eles querem desburocratizar para os que têm grana, porque para quem não tem grana, a burocracia está aumentando, não sei se vocês têm a acompanhar, aumenta a burocracia, no imposto de renda, aumenta a burocracia para tudo, então, o que, o que, na verdade, tem, eles têm fomentado essa desburocratização é aumentar os lucros para os grupos que dominam o capital, né, e isso que eu estou falando não é nem um discurso político, longe disso, não estou defendendo bandeira nenhuma, isso é fato, qualquer economista com visão sociológica ou sociologista com visão econômica vai falar a mesma coisa, eu conheço, eu pego até caras que são do mercado, igual um cara, um brasileiro que foi presidente do Banco Interamericano lá, o cara fala a mesma coisa, você vê, o cara trabalhava praticamente lá na Dow Jones, lá dentro, com os caras de lá, o cara fala a mesma coisa, então, o Brasil é como se fosse, o Brasil ainda é uma colônia, uma capitania, só que as capitanias hereditárias foram fundidas e agora tem um único capitão hereditário, basicamente é isso, não tem? Verdade, professor. Basicamente é isso, então, enquanto não mudar, e outra, o pouco de regulamentação que a gente tinha alcançado, ela está sendo destruída, porque a gente tinha vindo regulamentando, desde 88, muita coisa tinha regulamentado, questão agrária, questão do índio, tanto que a Constituição tem um tópico só para falar do índio, muito massa, tem a questão da parte do meio ambiente, que foi graças à Constituição, então, a Constituição foi um grande, a Constituição brasileira é fantástica, a Constituição de 88, só que é uma Constituição que tem, se eu não me engano, quase 300 emendas, ou seja, ela já está tudo remendada e agora estão acelerando o processo de remendo dela, e pior, que estão destruindo o que era realmente coisa boa, porque não tem justificativa, é para dinamizar a economia, papo furado, não tem nada de discurso, dinamizar a economia do Brasil é diversificar a distribuição de renda, você pode ver, pode procurar no mundo inteiro, não existe nenhum país desenvolvido com péssima distribuição de renda, não, pode me mostrar um que eu quero ver, eu aposto qualquer coisa com qualquer um, me mostra um país rico com baixa distribuição de renda, igual o Brasil, não existe, à medida que os países são ricos e desenvolvidos, é porque a distribuição de renda dele ficou equivalente, para pegar os principais exemplos, Suíça, Nova Zelândia, a diferença entre o mais rico e o mais pobre é pequena. Professor, e tem relação, parece que tem relação também com reforma agrária e riqueza também. Essa é outra coisa que nunca foi feita, a reforma agrária nunca saiu do papel, por quê? Porque a propriedade, quem que está no judiciário? O judiciário é a elite que mora lá dentro, é a classe dominante que mora lá dentro. Ela é dona das propriedades, você acha que ela vai aprovar desapropriação de latifúndio? É a mesma coisa que você ia aprovar a desapropriação do seu quintal, é tipo isso. Só que a questão lá é que é terra improdutiva, é terra que o cara guarda ali para botar um boi para cada 10 quilômetros quadrados que o cara guarda. Eles chamam de especulação, não é? É tipo assim, porque um boi você cria num pequeno trecho, cara? Os caras vão fazendo isso para tomar posse de terra, eles desmatam, botam a boi, aí é lógico, quem que tira a terra deles? Ninguém, mas já era. Aí ele vai lá, faz uma ficha no Inca, fala que pagou aquela propriedade e nunca mais ninguém bota, nunca mais o Estado recupera aquilo. É isso que eles estão fazendo na Amazônia Legal agora. De ano em ano eles estão avançando. Ô professor, uma ideia já, com a minha conta a gente fica até de noite, mas às vezes você precisa parar aí. Eu tenho uma última pergunta aqui em relação ao que você expôs, em relação às camadas, atmosfera, hidrosfera. Os aquíferos, que o Brasil também tem uma riqueza nisso, os aquíferos entram em que, já que é a litosfera? A litosfera tem o que? Uns 18 quilômetros de espessura em alguns lugares? Não, não chega a tanto, não é? A litosfera? 18 quilômetros de amplitude, não é? Porque você tem ali o Everest com quanto? Oito, mais as fossas marianas com nove, se você juntar, não é? Ah, tá, pode. A cima é para baixo. E tem os aquíferos bem profundos aqui no Brasil, não sei se entra na hidrosfera, ou se entra na litosfera? Então, aí essa pergunta talvez receba a resposta que o Rodrigo esperava para a questão da geografia e da geologia. A questão é que a hidrosfera, ela também penetra na litosfera, né? Então, ou seja, os aquíferos, a gente considera como faz parte da hidrosfera. Então, essas esferas aí que a gente fala, endosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera, atmosfera, elas são interconectadas, né? Então, uma penetra na outra, não tem como separar. E no caso da espessura da litosfera, ela pode variar, né? A litosfera, ela pode ter até uns cinco quilômetros em zonas de placa oceânica, bem delgadas, onde tem placa oceânica, diria, jovem, né? Quanto mais velha a placa oceânica for, mais espessa ela fica. Então, nas fossas marianas, lá, as placas oceânicas, lá, não são muito... O questão de lá é que lá é profundo nas fossas marianas, é porque o nível do mar é muito profundo, né? o Deep Challenge, onde que o James Cameron foi, né? O que você está falando. E onde também que o pessoal do filme Núcleo Core é ali que eles entram para dentro do planeta, né? Lá é 12 mil metros de profundidade de lâmina d'água, depois atravessa uma camada de crosta, provavelmente é o contato, né? De uma crosta oceânica com o continental, Provavelmente. Não, não, no caso, lá é oceânica com oceânica, desculpa. contato de duas placas oceânicas. Agora, tem zonas de placas continentais que podem chegar, tem casos que elas podem chegar até 100 quilômetros da litosfera de espessura, né? Não exatamente, isso talvez engana, né? Não exatamente quer dizer que uma zona onde que seja o Everest, que é mais alto, que corresponda à maior espessura crustal, entendeu? Isso é uma coisa que engana mesmo. por exemplo, vou te dar um exemplo. O ponto mais alto da crosta terrestre, dos continentes, é o Himalaia, lá, o 8.771, quase o resto. É, sim. Aumenta, né? Ele aumenta. Ele é o ponto mais alto acima do nível do mar, correto? mas se você quiser medir, mas se você quiser medir o ponto de fora da Terra até chegar no núcleo do planeta, o ponto mais profundo é uma serra que tem no Peru, que eu não me lembro o nome lá. São dois montes que tem no Peru, onde que se você quiser fazer uma viagem para chegar lá no núcleo do planeta, é a viagem mais longa, mais distante que tem. Então, está vendo? Então, quer dizer, o fato do Himalaia ser o ponto mais acima do nível do mar não quer dizer que ele é o ponto mais distante do núcleo da Terra. Entendeu? Ah, essa eu não sabia. Entendi. Então, tem essas... E outra coisa também, não é porque eu tenho uma região que é montanhosa que significa que ela é a maior, a espessura de litosfera maior. Geralmente, as maiores espessuras de litosfera não são em regiões montanhosas. Entendeu? Porque, geralmente, a maior espessura da litosfera está invertida, está para baixo. O que, na verdade, caracteriza... A densidade, né? O que caracteriza bem uma litosfera é assim. O que caracteriza a base da litosfera é a mudança de temperatura. A linha que é demarcada para a base da litosfera é demarcada porque a temperatura mudou abruptamente. Então, eu já estou num regime mais frio, então, eu já estou dentro da litosfera. Então, a litosfera ela tem quilhas igual o navio, sabe? São quilhas. Debaixo da placa, né? Eu tenho a crosta, a placa crustal, né? Que está em cima. Então, ela tem uma quilha embaixo, né? E essa quilha é uma quilha fria. Ou seja, se eu sair dela eu entro na estenosfera que é quente. Então, não é frio, mas não frio igual a gente está acostumado aqui em cima. É frio em relação ao manto, né? E aí, essa profundidade da litosfera vai até a ponta da quilha, né? E geralmente essas quilhas não estão em zonas onde que tem montanhas. Geralmente estão em zonas que a gente chama de zonas cratônicas. Mas o que eu tenho visto ultimamente é que nem os crátons têm as maiores espessuras. Por exemplo, o cráton do São Francisco que é o que, por exemplo, Belo Horizonte está em cima, né? Ouro Preto, Sete Lagoas. Diamantina está na borda do cráton, né? Não está exatamente no centro. O cráton do São Francisco deve ter mais ou menos de 40, 50 quilômetros de profundidade. A litosfera do cráton deve ter mais ou menos entre 40 e 50. Mas tem zonas orogênicas de colagem de continente, orógenos, que têm profundidades litosféricas maiores, sabe? Que não necessariamente são, por exemplo, se a gente pegar ali os Andes, que têm montanhas tipo, mais acima, quase 5 mil metros de altitude, não tem litosfera muito espessa, não, entendeu? Pessoal, você respondeu aí sim agora a diferença entre geografia e geologia. Quando você falou assim frio em relação ao núcleo da Terra, eu já pensei frio em relação à linha do Equador. Você já pensou de baixo para a superfície, eu pensei da linha do Equador para a superfície. Pois é, é porque o pessoal da tectônica, eu lembro quem usava, a primeira vez que eu escutei essa expressão foi o Fernando Alclimin, que é um geólogo, professor Emérico de Alphop, um geólogo famoso, e ele que talvez deve ter levantado esse termo aqui no Brasil, chamando que as ilhas cratônicas eram a zona fria da litosfera, do planeta. fria nesse sentido, em relação ao núcleo, mas muito quente em relação à parte de fora. Só você ter falado em fria em relação ao núcleo, você está falando de dentro, na coisa de dentro. Isso. Eu, como geógrafo, eu ia pensar assim, fria em relação ao posicionamento que eu estou aos meridianos, mais ao sul, ao norte. Aham, tipo isso mesmo. deixa eu ver se eu não deixei nenhuma questão aqui sem resposta. O pessoal bota no chat. Eu não estou... A letrinha do chat é pequena? Deixa eu ver. Ah, o pessoal falou aqui do livro do Luiz Venturi, né? Para trabalho de campo, acho que esse vale para todo mundo aí. A Yara falou da arqueologia, né? E da paleontologia aqui, ok? Está certíssimo. Estou vindo de baixo para cima, né? Alguém falou assim, o Rodrigo falou que o Juliano deve ser atleticano igual a Marcelina. Não, eu não sou atleticano, não, pessoal. Eu sou de um time lá, mas eu abandonei. Depois que meu time levou um Beuzebú para comemorar o título, eu cortei a camisa dele inteira. Então, fique implícito. tantas perguntas. Se você quiser saber se eu terminar a respeito do estudo que propõe uma... Ah, do Johanna Stephenson. Eu não conheço essa pesquisadora, eu vou ter que procurar, viu, Juscelino? Deixa eu ver outras perguntas aqui, depois eu vou procurar para saber mais. acho que o pessoal saiu, depois talvez no chat. Responda por e-mail, não sei se for uma pergunta, mas... Eu vou copiar, mas depois qualquer coisa, essa aula fica gravada, então qualquer coisa, depois aqui o Rodrigo tinha falado do Wagner, do Francis Bacon, ok. Não, eu falei isso antes de coisa, irmão. Não, aqui foi o Rodrigo Grazi, outro Rodrigo, teve um monte do Rodrigo, Wolf Rock, deixa eu ver, e depois o pessoal também discutiu sobre a idade do livro da teoria tectônica de placas, em 1912, 1915, provavelmente essas datas também não são o mais importante, mas estão bem próximas, vocês estão falando que é em 12, não é o correto, não é? Não, não é. Eu preciso verificar, eu também não tenho certeza, também não, porque faz tempo que tem aquele slide. Depois digo, depois, acho que depois acabou as questões, não é? Ah, não, lá em cima tem uma questão mais polêmica para falar. Não, acho que não ficou mais nada sem responder aqui, depois eu vou, de qualquer forma, eu copi. Como é que vocês, eu esqueci de, como era a primeira aula e o Claudio não tinha me orientado nisso, eu esqueci de passar uma linha de chamada, mas você sabe se os tutores fazem a chamada? Eu acho que eles controlam isso, nunca vou controlar o professor, não. Ah, ótimo. Professor Juliano. Sim? Boa tarde, meu nome é Laísa, eu sou tutora do Polo Cristal, eu que estou com o domínio da gravação. Ah, tá certo, Laísa. No caso, nós temos a gravação aqui da reunião gera os participantes, então, também é gerado esse link, depois o professor Claudio repassa para o senhor, tá? Ah, ótimo, perfeito. Como hoje foi uma aula mais acalorada, devido a ser a primeira aula, ultrapassou um pouquinho, um pouco não, ultrapassamos uma hora o horário previsto, mas, de qualquer forma, os alunos, eles podem ter acesso posteriormente, essa aula é postada no YouTube, onde os alunos têm acesso, assim que o professor Claudio fizer a separação e fizer o link de postagem, porque alguns alunos, infelizmente, não podem estar presentes por questões particulares, né, e tudo mais, mas eles podem, eles acompanham as aulas através do link postado no YouTube, tá bom? Perfeito. Pergunta só uma coisa, o chat é salvo junto com o material ou não? Qual? O chat aqui, de discussão. ele é salvo junto? Nós temos um link, é gerado um link à parte, e aí, caso o senhor tenha interesse, o professor Claudio pode repassar para o senhor ou então um dos tutores também te repassa. Não, legal, não, é só para saber se depois tiver alguma questão que eu não falei, eu respondo ela na próxima aula. Tudo bem, então. Obrigado, Laísa. De nada. Então, pessoal, mais alguma questão? qualquer coisa, também vão, anotem questões aí, lembra sempre do caderninho, né? Só agradecer, professor, disponibilizar, dar de abertura da cabeça, e eu adoro esses temas, muito obrigada, viu? Pela doação do seu tempo e do seu conhecimento e da sua boa vontade. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês, estamos aqui para isso mesmo, que é conhecimento tem que ser compartilhado, senão não tem função, né? Não, sim, isso, valeu aí as respostas. Ótima semana para vocês, ótimo final de semana, e a gente vai se acompanhando pela plataforma, e depois eu vou abrir, acho que um fórum, tinha um fórum programado para hoje, não sei se vai ser necessário, mas qualquer coisa, eu acumulo o tempo dele no sábado que vem, aí vocês podem entrar num fórum, a gente conversa num fórum, ok? Bom dia para todos, bom dia, professor, muito obrigada por tudo. Bom dia, obrigado, tudo de bom para todos. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.